Boa tarde, senhores diretores, senhora diretora, a todos e a todas que estão presentes à décima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, no período da tarde, e também a todos que nos acompanham pela internet. Solicito ao ilustre secretário-geral que, por favor, apregoe o primeiro item da pauta da tarde definida na sequência por essa presidência. Item 7, processo 48.500.1392, 2019-66. Assunto, requerimentos administrativos protocolados pela BP Comercializadora de Energia Limitada e pela Starcraft Energias Renováveis SA, com vistas à excepcionalização do disposto na resolução normativa número 1.011 de 2022, com redação dada pela resolução normativa número 1.014 de 2022. Diretor, relator, Fernando Mosna, e informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Obrigado, Carlos Eduardo. Os temas relativos à Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, Mercado Atacadista de Energia, MAE, Contratação de Energia, Autorização para Comercializadores de Energia e Procedimentos de Comercialização tiveram seus atos consolidados por meio das resoluções normativas número 957 de 7 de dezembro de 2021, número 1009 de 22 de março de 2022, número 10011 de 29 de março de 2022, e número 10012, também de 29 de março de 2022, respectivamente. Em 12 de abril de 2022, a ANEL promoveu, por meio da resolução normativa 1014, alterações nas resoluções normativas número 957 e número 10011, e determinou que a CCA encaminhasse até 24 de junho de 2022, nova versão dos procedimentos de comercialização, PDC, contendo alterações para sua adequação às novas regras estabelecidas. Em 24 de junho de 2022, por meio da carta CT-CCE 06072 de 2022, a CCA enviou ao ANEL as minutas dos PDC para adequação à resolução normativa 1014, entre outros aprimoramentos. Em 13 de outubro de 2022, foi aberta a tomada de subsídios, número 19 de 2022, com vistas a obter subsídios acerca dos aprimoramentos propostos aos referidos PDCs com prazo de contribuição até 11 de novembro de 2022. Em 12 de dezembro de 2022, a BP Comercializadora de Energia, limitada, apresentou por meio de carta sugestões para a regulamentação da resolução normativa número 1014 de 2022, em análise na tomada de subsídios número 19 de 2022, com o objetivo de proporcionar maior segurança ao mercado, diminuindo a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos e temporários delas decorrentes. Em 19 de dezembro de 2022, a Statecraft também apresentou, por meio da carta SCER-CE 2021-00117-813, manifestação quanto à classificação de comercializadores em tipo 1 e tipo 2, a consideração de patrimônio líquido do grupo econômico perante a CCE e a postergação da aplicação da regra. Em 14 de fevereiro de 2023, no âmbito do fechamento da primeira fase da consulta pública, que trata do aprimoramento do monitoramento do mercado, por meio do despacho número 401, a ANEL determinou a CCE que encaminhasse, abre aspas, no prazo de 90 dias, proposta de alteração dos procedimentos de comercialização com a possibilidade de 1, de registro de contrato com duplo flag e 2, de os compradores iniciarem o processo de registro de contrato de compra e venda de energia elétrica na CCE, fecha aspas. Em 16 de março de 2023, a SRM azarou a nota técnica número 49 de 2023, por meio da qual apresenta sua análise e recomenda a flexibilização parcial da resolução normativa 1011. Em 20 de março de 2023, na sessão de sorteio ordinário número 10 de 2023, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 24 de março de 2023, por meio da carta CT-CCE 041-43-2023, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica apresentou suas considerações acerca do assunto e sugeriu a extensão, em um ano, do prazo de aplicação da classificação dos comercializadores em tipo 1 e 2, de que trata a resolução normativa 1014. Tal classificação e seus efeitos passarão a ocorrer apenas a partir de 30 de 4 de 2024. Em 28 de março de 2023, a Flash Energy apresentou a carta número 2023-03-28-001, em igual sentido à CCE. Na mesma data, a Abracel protocolou a carta CT-00XX 2023, por meio da qual reforça os pedidos da CCE e a gente. Em 31 de março de 2023, recebi a Abracel em reunião presencial, instante em que seus representantes indicaram que julgam adequada a proposta apresentada pela CCE para fins de operacionalização do disposto na resolução normativa 1014 de 2022, é o relatório. A sustentação oral será realizada pelo senhor Bernardo Sixo, representante da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia, Abracel. O senhor dispõe de até 10 minutos, portanto. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que ficou bem claro, a discussão não é de mérito, ela é uma discussão de operacionalização. A regra está posta e a regra para ser cumprida. Os agentes, eles estão tentando se adequar à regra. A questão é que ainda faltam os detalhes operacionais para, de fato, entender como se adequar a essa nova regra. A nova classificação de comercializadores em tipo 1 e tipo 2 passa a valer dia 30 desse mês. Hoje, dia 4, ainda não temos os PDCs. Então, em suma, o pedido, como foi bem manifestado aqui, dito pelo diretor-relator, o nosso pedido na Abracel é de postergação do início da vigência para abril de 2024, seguindo a proposta da CCE. Antes de detalhar um pouquinho mais o pleito, eu queria primeiro agradecer à SRM, está aqui o superintendente, pela sensibilidade que teve com o tema, com o contexto e por ter sugerido a excepcionalização, a flexibilização de alguns dos dispositivos da resolução. Agradecer, claro, o diretor-relator, Fernando Mosna, por ter pautado o tema rapidamente e ter nos recebido na semana passada, que foi também quando protocolamos a carta. e ressaltar que esse não é um pedido apenas das duas empresas que dão nome ao processo, como bem dito, é um pleito também da Abracel, é um pleito da classe, seguindo muito em linha com o que a CCE apresentou. E aí, entrando um pouco mais em detalhes, como todos sabem, a regra, a nova classificação define comercializador agora em tipo 1 e tipo 2, sendo tipo 1 aquele que tem o patrimônio líquido de, no mínimo, 10 milhões, abre aspas, atestado conforme procedimentos de comercialização, fecha aspas. Essa definição está na resolução e é análoga para o comercializador tipo 2, que é aquele que tem o capital social integralizado de, no mínimo, 2 milhões, abre aspas, atualizado monetariamente, conforme procedimentos de comercialização. Não são apenas esses dois itens que remetem aos PDCs, existem outros e outras questões que envolvem questões contábeis e societárias, o que naturalmente exige a necessária antecedência para que os agentes consigam efetivá-las. Então, em suma, o pedido é de postergação, postergação total dos efeitos para 2024 na linha do que propôs a CCE. E por que a postergação e não só a excepcionalização de alguns dos itens? Porque há uma preocupação em você criar até novas classes de comercializadores, na medida em que você pode vir a ter o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 2 linha, que é aquele que, por ventura, enviou os seus documentos, mas não estava adequado aos procedimentos, que ainda não estão divulgados e, por isso, ele seria assim assinalado como um comercializador que não se adequou àqueles procedimentos. O mesmo vale para comercializadores novos, que venham a surgir depois de 30 de abril, porque define a regra que os novos já devem estar adequados à nova classificação, sendo que ainda não há os detalhes divulgados para essa condição. E aí a preocupação reside porque todos sabem que o enforcement da regra é justamente o corte dos contratos. Aqueles comercializadores tipo 2, eles estão limitados em uma negociação de até 30 mega médio e não enquadrados, ou melhor, você comercializando acima disso, você tem o corte dos contratos. A entrada da regra, sem os detalhes operacionais, ela pode trazer um prejuízo, ao nosso ver, maior que o próprio benefício, na medida em que você, acionando eventuais cortes, você pode, no limite, e aí o corte afeta os dois lados, as duas partes do contrato, pode chegar até os consumidores. Então é por isso que a gente entende que a melhor solução é a postergação total. A gente reforça, a gente já vinha discutindo isso, tanto com a área técnica quanto a CCE, da antecedência na divulgação dos procedimentos, para que, claro, os agentes possam se adequar e efetivar a regra da forma como ela foi desenhada, evitando aí, claro, efeitos colaterais indesejados. Então, em suma, é isso. É uma fala rápida. Na nossa visão, o melhor encaminhamento é a postergação total em abril de 24, em linha com o pedido da CCE. Muito obrigado e boa tarde a todos. Bem, agradeço a manifestação, a sustentação oral do doutor Bernardo, da Abracel, e solicito manifestação da Procuradoria. Bom, senhores diretores, aqui é uma proposta de flexibilização de algumas exposições da Resolução Normativa em 2011, de 2022, e a Procuradoria não foi consultada. Mas, analisando aqui as contribuições e os requerimentos que foram apresentados pelos agentes, a gente chega à conclusão que essa matéria se insere dentro da discricionalidade técnica da ANEL. Então, não haveria uma questão jurídica a ser enfrentada e, de acordo com o Manual de Boas Práticas da AGU, a Procuradoria não deve adentrar nessas questões inscricionárias. Então, assim, a Procuradoria não vai emitir uma manifestação conclusiva nesse caso. Agradeço ao seu Procurador-Geral Eduardo. Trata-se de análise dos requerimentos administrativos apresentados pela BP Comercializadora de Energia Limitada, pela Statecraft Energia Renováveis S.A., com vistas à excepcionalização do disposto na Resolução Normativa nº 1.011, de 29 de março de 2022, com redação dada pela Resolução Normativa nº 1.014, de 12 de abril de 2022. Inicialmente, destaco que a consulta pública nº 51, de 2021, tratada no âmbito do presente processo, foi instituída com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da proposta de alteração das Resoluções Normativas nº 414, 2010, nº 545, 2013. e nº 678, de 2015, no tocante aos critérios de entrada, manutenção e saída de agentes no mercado de energia. Na oportunidade, a CCE propôs, o que por sua vez foi enviado para a abertura de consulta pública e escrutínio dos agentes, a aferição de patrimônio líquido mínimo de R$ 5 milhões para exercer a atividade de comercialização. E caso esse patamar não fosse atingido, o agente seria desligado de seus quadros. Ao fechamento da consulta pública, a ANEL concluiu que tal proposta se mostrava severa aos agentes que não comprovassem patrimônio líquido de R$ 5 milhões. Afinal, um comercializador que estivesse adimplente e possuísse excelente histórico de transações dentro da Câmara seria desligado compulsoriamente caso não atingisse o referido patrimônio líquido. Nesse sentido, adequou-se a proposta para se impor um limite de comercialização para tais agentes, 30 megamédios mensais, o que representa a comercialização máxima de 40% de todos os comercializadores à época. Ao invés de desligados dos quadros da CCE, concluiu-se também que o valor de patrimônio líquido de R$ 5 milhões se mostrava inadequado, motivo pelo qual foi elevado para R$ 10 milhões. Adicionalmente, julgou-se adequada a utilização da nomenclatura tipo 1 e tipo 2 para a classificação dos agentes que comprovarem patrimônio líquido ou não, respectivamente. Sumarizo na tabela a seguir os conceitos apresentados na abertura e fechamento da consulta pública. Desta discussão, originou-se a Resolução Normativa nº 1.014, de 2022, que estabeleceu requisitos e procedimentos complementares atinentes à obtenção e à manutenção de autorização para comercializar energia elétrica no Sistema Interligado Nacional. Destaco alguns pontos. Artigo 3º, a CCE deve, no que couber, alterar os procedimentos de comercialização de forma adequá-los, submetendo-os à aprovação da ANEL em até 60 dias da publicação desta resolução. Artigo 4º, no que toca a CCE. A CCE e seus agentes deverão adequar os seus procedimentos às alterações promovidas por esta resolução nos seguintes prazos. Até 30 de abril de 2023, para os artigos 2º, 4º e 5º da Resolução Normativa nº 1.011, que tratam de requisitos e procedimentos atinentes à obtenção de autorização para comercializar energia no Sistema Interligado Nacional. Artigo 6º, 7º, 8º e 9º da Resolução Normativa nº 1.011, que tratam dos requisitos e procedimentos atinentes à manutenção de autorização para comercializar energia elétrica no Sistema Interligado Nacional. Essa resolução entra em vigor em 1º de maio de 2022. Ou seja, a CCE teria cerca de dois meses para apresentar novas versões dos PDCs, o que por sua vez foi atendido por meio da Carta CT-CCE 06072-2022, bem como cerca de um ano, a contar da publicação da Resolução Normativa, para desenvolver e implementar sistema computacional que permitisse a adequação dos agentes à nova regulamentação no que se refere a requisitos para entrada e manutenção de comercializadores, a que se enquadra a classificação Tipo 1 e Tipo 2. Adicionalmente, os comercializadores teriam o prazo de um ano para se adequarem aos novos requisitos regulatórios dos pedidos da Statecraft e BP Energia. Ocorre que a tomada de subsídios número 19 de 2022, apontada nos requerimentos administrativos das empresas Statecraft e BP Energia, que tem como objetivo a adequação dos PDCs à Resolução Normativa 1014, ainda está em fase final de contribuições no âmbito do processo número 48-500-0075-90-2022-19. Tendo como finalidade contribuir com a tomada de subsídios citada, a Statecraft apresentou sua carta fazendo menção ao novo critério estabelecido pela Resolução Normativa, para participação de agentes de comercialização que os classifiquem em dois tipos, faz referência ao Tipo 1 e Tipo 2. A Statecraft solicitou a ANEL que, um, adotasse formas complementares de comprovação do patrimônio líquido, por exemplo, levando em conta o grupo econômico ao qual faz parte, dois, prosseguisse com as consultas públicas 10 e 11 de 2022, a fim de manter os esforços no sentido de proporcionar maior segurança ao ambiente de contratação no mercado de comercialização de energia elétrica. Adicionalmente, a Statecraft requeriu a postergação da aplicação da regra para 2024, em função da complexidade do assunto e das dificuldades inerentes aos processos contábeis. Isso porque, em virtude dos prazos decorrentes da aplicação em 2023, tornar-se inexequível operacionalizar todos os movimentos de adequação financeira necessários para atendimento ao critério de classificação do Tipo 1, dentro do presente ciclo contábil de 2022, grifo nosso. Isto é, a empresa entende que é imprescindível que o prazo para aplicação dos referidos critérios dispostos na Resolução Normativa nº 1014 seja estendido em mais um ano, a fim de viabilizar a operacionalização necessária. Importa destacar aqui que a Resolução Normativa nº 1011 incumbiu aos PDCs detalhar a forma de se atestar o referido PL mínimo de R$ 10 milhões. Nesse mesmo cenário, a BP Comercializadora de Energia Limitada também apresentou sugestões com relação aos seguintes pontos. 1. Data para a apresentação dos documentos comprobatórios do patrimônio líquido e classificação do tipo da comercializadora, conforme a redação proposta para o item 3.110, anexo 3, dos PDCs. E 2. Análise concomitante da documentação no primeiro ano de exigência para fins de reclassificação da comercializadora para o tipo 1, conforme a redação proposta para o item 3.114 do anexo 3, dos PDCs. Como já dito, a BP acredita que o aceite que suas sugestões proporcionará maior segurança ao mercado, diminuindo a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos e temporários decorrentes da Resolução Normativa nº 1014. Assim, as empresas trouxeram, de fato, requerimentos administrativos e não apenas contribuições na tomada de subsídios, tendo sido sorteada a minha relatoria. Pois bem, considerando a análise feita pela SRM, pode-se identificar que o pedido 2 da BP está sendo tratado na esfera da própria tomada de subsídios 19 de 2022, não cabendo deliberação sobre este ponto no âmbito do processo em tela. Sendo assim, restam os dois pontos apontados pelo Statecraft e o ponto 1 apontado pela BP. Quanto ao pedido 1 da Statecraft sobre a consideração do grupo econômico para comprovação de patrimônio líquido perante a CCE, assunto este amplamente discutido na consulta pública 51 de 2021, cabe destacar o disposto na Resolução Normativa nº 1011, que estabelece critérios que devem ser observados, abre aspas, por agentes comercializadores que possuam autorização específica para importar ou exportar energia, fecha aspas, de forma que a ANEL, abre aspas, autorizará o exercício da atividade da comercialização, no âmbito do SIM, de energia elétrica por pessoa jurídica, fecha aspas. Ou seja, a autorização para a atividade de comercialização acontece por pessoa jurídica. Inclusive, perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, considera-se matriz e filial mesmo pessoa jurídica, por deterem o mesmo número. Nesse caso, sim, é possível a comprovação conjunta de patrimônio líquido. O mesmo não acontece para grupo econômico, pois são pessoas jurídicas diferentes, com CNPJs diferentes. Suponhamos o caso hipotético de um grupo econômico em que um agente X possui patrimônio líquido de R$ 1 bilhão e outro agente Y com patrimônio líquido de R$ 1 milhão. Caso se acatasse o pedido de aferição do patrimônio líquido líquido por grupo, o agente Y poderia comercializar sem qualquer restrição. Afinal, o grupo superaria o requisito de patrimônio líquido de R$ 10 milhões. Contudo, em caso de inadimplência deste agente Y, no âmbito da CCE, que ensejasse o desligamento dos quadros, haveria disponível tão somente um patrimônio líquido de R$ 1 milhão, dado que o patrimônio líquido mais expressivo pertence à pessoa jurídica distinta. Isso representaria uma fragilização do objetivo do normativo, motivo pelo qual este pedido não deve prosperar. A respeito do pedido 2 da Statecraft, de que a agência prossiga com as consultas públicas que tratam da segurança do mercado, é exatamente o que está acontecendo, estando ainda a consulta pública nº 11 de 2022, fase 2, em período de contribuições, com término em 17 de abril de 2023. Passo a me referir aos pedidos de flexibilização das empresas, em razão de curva de aprendizagem ou de complexidade do assunto, ou da impossibilidade de operacionalização dentro do ciclo contábil de 2022. A SRM destaca que a aprovação das novas versões dos PCDs resultará no cumprimento do disposto no artigo 4º, inciso 2º da Resolução Normativa nº 14 pela CCE. Sendo assim, restaria aos agentes cumprir suas determinações até 30 de abril de 2023. Para a área, os agentes têm conhecimento da obrigatoriedade do envio anual da documentação para fins de classificação desde 25 de abril de 2022. Além disso, foram informados, em agosto do mesmo ano, pela CCE, que precisariam contratar empresas de auditoria independente para entrega de balanços até o final de abril de 2023. E tem uma nota de rodapé que dá conta que isso foi viabilizado, a informação, até no próprio site da CCE. Ou seja, tanto a ANEL quanto a CCE alertaram os agentes a respeito da exigência. Assim, a superintendência entende que não cabe dar provimento ao pedido de postergação do início da vigência da classificação dos agentes. Contudo, entende ser razoável a excepcionalização dos efeitos, tanto do artigo 2º, inciso 2º, quanto do artigo 6º, parágrafo 2º, alínea D. A respeito do artigo 2º, inciso 2º, a SRM entendeu ser razoável postergar para 30 de abril de 2024 a limitação de 30 megas médios para fins de não efetivação de contratos dos agentes classificados como tipo 2, sem prejuízo das demais regras para não efetivação de contratos de que trata a Convenção de Comercialização. Porém, após 30 de abril de 2024, os cortes e limitações passariam a acontecer conforme previsto. Além disso, a área técnica considera que agentes que venham a ser autorizados após o início da vigência dos novos PDCs devem estar condicionados ao dispositivo da resolução normativa sem a referida postergação. Já quanto ao artigo 6º, parágrafo 2º, alínea D, que estabelece que os agentes que incidirem em descumprimento de normas setoriais e regras estabelecidas estarão sujeitos à revogação dos seus respectivos atos autorizativos, a SRM considera adequada a flexibilização da aplicação da resolução normativa, propondo que os agentes que eventualmente não enviarem informações para fins de classificação até a data prevista de 30 de abril de 2023, não estejam sujeitos à revogação dos seus respectivos atos autorizativos. Nesse contexto, haveria três segmentações distintas para controle pela CCE. Um, a tipo 1. Dois, tipo 2 autorizados sob a vigência dos atuais PDCs, dois e três, na verdade, tipo 2 autorizados após publicação dos novos PDCs. Esse entendimento da SRM tornou-se público com a subscrição da nota técnica número 49 de 2023, ao que a CCE, o agente Flash Energia e a Bracel se manifestaram. Das sugestões da CCE. Em sua carta, a CCE pondera que a classificação dos agentes, apesar de ter sido criada com o intuito de limitar sua exposição, sofrerá interferência do tema monitoramento de mercado, que está sendo tratado pela consulta pública número 11 de 2022, com período de contribuições, fase 2, se encerrando em 17 de abril de 2023. Afirma que o modelo de monitoramento prudencial do mercado de energia, objeto da consulta pública, afetará a alteração dos procedimentos de comercialização para a implementação do registro de contratos com duplo flag e do comprador, impactando o desenvolvimento sistêmico para a classificação em tipo 1 e tipo 2 prevista na resolução normativa número 1114. Nesse aspecto, cumpre destacar que, ao fechamento da fase 1 da consulta pública número 11 de 2022, de monitoramento do mercado, a ANEL publicou o despacho número 401, de 14 de fevereiro de 2023, em que determina a CCE que, abre aspas, encaminhe, no prazo de 90 dias, proposta de alteração dos procedimentos de comercialização com a possibilidade, um, de registro de contratos com duplo flag e, dois, de os compradores iniciarem o processo de registro de contrato de compra e venda de energia elétrica na CCE. Fecha aspas. A Câmara aponta ainda que, para que a classificação se efetive, necessitará de desenvolvimento sistêmico, que, por sua vez, sofre impactos de outras regulamentações. Com base nesses argumentos, solicita que a ANEL suspenda a classificação das comercializadoras. A CCE ressalta que a nota técnica número 49 de 2023 da SRM propõe flexibilização da aplicação da Resolução Normativa, em 2014, dos agentes autorizados até o início da vigência das novas versões dos PDCs. Porém, aponta que tratamentos distintos lhe trarão maior complexidade operacional e que, portanto, o ideal seria um tratamento pautado pela isonomia, que envolvesse a todos os agentes, alterando indistintamente o prazo para 30 de abril de 2024. A respeito desses pontos, destaco que a classificação de comercializadores envolve alterações relacionadas ao registro de contratos, na medida em que implica na limitação em 30 megamédios mensais. Assim, entendo que a implantação de sistema para atendimento à Resolução Normativa 1014 foi, em alguma medida, atrasada pelo despacho Anel nº 401 de 2023, bem como pode ser eventualmente impactada por novas regras que serão aprovadas na consulta pública nº 11 de 2022 e, em especial, tomara de subsídios 19 de 2022. Não menos importante, há que se destacar que, dado que os PDCs ainda não se encontram aprovados, tampouco há regulamento aprovado pela Anel, que indique aos agentes objetivamente a forma de atestarem seus patrimônios líquidos junto à CCE. Cumpre destacar que essa atividade está em fase final pela SRM para fins de emissão do despacho que aprovará os cadernos dos PDCs. Posto isso, julgo cabível o pedido da CCE de postergar a classificação dos agentes, tipo 1 e tipo 2, até 30 de abril de 2024, para que haja tempo hábil, para que se finalizem as análises em andamento, assim como se desenvolvam e sejam implementados os sistemas computacionais necessários, conferindo maior estabilidade de regulatórios envolvidos. Por sua vez, em sua carta, a Flash Energy refere-se à nota técnica número 49 de 2023 da SRM, em que a SRM analisa os pedidos da Statecraft e da BP. A empresa entende que, da forma colocada pela SRM, apenas agentes do tipo 2 que tenham seus contratos já registrados na CCE estariam sendo beneficiados com a extensão do prazo. A Flash aborda, então, a dinâmica de negociação de contratos utilizada no mercado, em que muitos agentes registram seus contratos na CCE mensalmente, por exemplo, em contratos de fechamento de carga, ainda que tenham sido assinados por um período mais longo, e solicita que seja considerada a possibilidade de concessão de prazo adicional para todas as comercializadoras já autorizadas perante a ANEL, ainda que não tenham contratos registrados na CCE em montante de venda total superior a 30 megawatts médios mensais, a fim de preservar o princípio da exonomia. O referido pedido da Flash, em certa forma, se confunde ao feito pela CCE. Nesse sentido, dado o meu entendimento de que é cabível o pedido da CCE, este restaria atendido. Das sugestões da Abracel. Em carta, a Abracel externou sua preocupação com a operacionalização da classificação dos agentes, conforme determina a Resolução Normativa nº 1014. De acordo com a Associação, o processo de monitoramento de mercado, em discussão na Consulta Pública nº 11 de 2022, que implementa o monitoramento da alavancagem, será suficiente para que os agentes ajam de acordo com a sua capacidade financeira, sendo desnecessária sua classificação em tipos 1 e 2. Afirma ainda que as diretrizes dadas pela Resolução Normativa requerem detalhamento operacional, tanto para os agentes como para a própria CCE, para as quais ainda não estão prontos, visto que os meios seriam previstos pelos PDCs que estão em revisão. Referindo-se análise da SRM, a Abracel entende ser pertinente e adequada à postergação do prazo. Contudo, considera que esse tratamento deve ser estendido a todos os agentes comercializadores, diante da iminência da exigência, invocando o princípio da exonomia e a antecedência do regramento a todos. A Abracel julga fundamental a excepcionalização do prazo de atendimento da Resolução Normativa nº 1014 para que a internalização das novas regras ocorra de forma correta. Esse entendimento corrobora com o proposto pela CCE e representa os interesses dos agentes comercializadores. Da publicação da classificação dos comercializadores pela CCE. Ainda que concorde com a proposta da CCE, para a postergação do prazo de classificação dos comercializadores para 30 de abril de 2024, julgo pertinente dar sinal regulatório para que os agentes e a própria CCE se empenhem ao máximo para que esta nova data seja cumprida. Nesse sentido, entendo cabível ainda determinar a CCE que divulgue, a partir de 31 de dezembro de 2023, a relação de comercializadores que já obtiveram comprovação de patrimônio líquido para classificação como tipo 1. Ainda que tal classificação não tenha efeitos para fins de registro de contrato ou qualquer outro processo no âmbito da Câmara, é fato que constitui importante informação na negociação dos contratos bilaterais para o ano de 2024, o que, por sua vez, estimula os agentes a apresentarem as informações requeridas o quanto antes. do precedente administrativo no afastamento de prazos normativos. Importa destacar que o afastamento de prazos de exigibilidade de requisitos de norma relacionada à segurança de mercado já possui precedente na agência. A Resolução Normativa nº 622 de 2014 dispunha sobre garantias financeiras e a efetivação de registros validados de contratos associados à comercialização no âmbito da CCE, dentre outras providências. Foi estabelecido que os limites operacionais mínimos divulgados pela Câmara deveriam ser constituídos pelos agentes junto às instituições financeiras, agente garantidor, em até 12 meses antes da publicação da resolução. Contudo, a CCE solicitou a suspensão do prazo diante do informe das instituições financeiras de que não possuiriam sistemas e serviços adequados até o início da vigência definida. Na ocasião, essa decisão foi apreciada e aprovada pela Diretoria Colegiada da ANEL por meio do despacho nº 2718-2015, que só veio perder efeito em 2021 com a entrada em vigor da Resolução Normativa nº 957 de 7 de dezembro daquele ano. Transcrevo. Vou ler a parte destacada em negrito. Suspender, até a expedição de nova disciplina pela ANEL, a exigibilidade do disposto no artigo 30 da Resolução Normativa nº 622, de 19 de agosto de 2014. Sendo assim, dado o precedente administrativo e todos os argumentos apresentados no âmbito do processo, considero pertinente postergar o prazo para a classificação dos agentes de comercialização tipo 1 e tipo 2 até 30 de abril de 2024, de que trata a Resolução Normativa nº 1014. Diante do exposto e considerando o que consta do processo nº 48500-0013-92-2009-66, voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento aos requerimentos administrativos apresentados pela BP Energia e pela Statecraft de forma a postergar para 30 de abril de 2024 a exigibilidade do disposto no artigo 4º, em 5º, a linha B da Resolução Normativa nº 1014, de 2022, especificamente no que se refere à classificação como tipo 1 e tipo 2, assim como seus efeitos. Determinar que a CCE divulgue a relação de comercializadores que já cumpriram os requisitos para a classificação como tipo 1 a partir de 31 de dezembro de 2023. Em discussão, a matéria? Entendo, já antecipando o encaminhamento bastante adequado, mas até na prévia a gente conversou bastante, diretor Fernando, o quanto que é para a gente um pouco frustrante. Desde 2019, mais ou menos, a gente vem acompanhando muito essa discussão com a CCE, de criar sistemas, de pensar na forma de dar mais segurança para o mercado. Então, é triste a gente falar que agora a gente vai esperar mais um ano por isso, mas, por outro lado, também entendo que, diante do outro processo que está na relatoria do diretor Elvio, eventualmente a gente tem ganhos em fazer o sistema, é junto e já tratar das questões associadas em um único sistema. Só que eu acho uma pena, no fundo. Mas, assim, eu também confesso que eu não participei das discussões aqui na NEL, quando foi feita a decisão sobre essa implementação desse sistema em específico, mas de quem estava acompanhando mais de longe, a discussão esperando justamente a implementação aqui na agência, eu acho um pouco frustrante isso, a gente esperar mais um ano. Mas, assim, eu acho que estamos no caminho correto e eu acho que pela segurança dos agentes e do mercado, assim, é importante a gente implementar, mas com segurança, né? Então, eu acho bastante adequado o encaminhamento. Bem, eu tenho aqui algumas considerações a fazer. Inicialmente, parabenizar o diretor Fernando, porque o processo foi distribuído aqui dia 24 de março, e aí, bastante ágil, conseguiu fazer a instrução do processo. Também, tem que cumprimentar aqui o Bernardo, e me permitir aqui, muito gentilmente, discordar de que não há questionamento de méritos. Claramente, em todas as manifestações dos agentes aqui entabulados, há um questionamento da forma de classificação, de que ela não seria necessária, porque teria uma outra regulamentação superviniente. A própria Bracel registra isso. E, aqui, no caso, tem aqui a manifestação da Statecraft, dizendo que, exatamente, apresentou, por meio da carta tal, manifestação quanto à classificação das comercializadoras em tipo 1 e tipo 2, e considerações do patrimônio líquido do grupo econômico perante a CCE e a postergação da aplicação da regra. Aqui, no caso também da BP, sugestões para a regulamentação da resolução que já foi aprovada. Também, aqui, a CCE também se manifesta nesse sentido. E, aqui, a minha primeira manifestação é no sentido de que esses pedidos aqui, há sempre uma discussão de que é feito, é o direito de petição. Mas há, claramente, um questionamento de uma regra que foi aprovada por meio de consulta pública, audiência pública, quer dizer, audiência pública, nem sei se teve, mas consulta pública, certamente. Então, assim, de plano, esses pedidos, da forma como estão, na minha avaliação, eles não deveriam ser aceitos, porque eles questionam a regulamentação. E nós temos aqui diversos julgados, onde a ANEL se manifesta de que não há, quando não há ilegalidade, ou até mesmo erro material, não é cabível rediscussão do mérito daquela resolução que foi aprovada. Então, esse é um primeiro ponto que eu me manifesto. A outra ponta, outro aspecto, é com relação ao decurso do tempo. Nós definimos isso em abril do ano passado. A CCE foi dada a ela 60 dias, a CCE cumpriu o prazo, a área técnica abriu a consulta pública, em meados de outubro, pelas minhas contas aqui, outubro, e até hoje ainda não concluiu. Então, como? Tomada de subsídio. Obrigado, Fernando. É que é o procedimento regulatório próprio para aprovação de PDCs. E aqui, me parece crer que o pedido também das empresas veio na iminência do descumprimento do prazo, tanto pela CCE, como também pela agência, e que poderia se ter discutido isso com mais tempo. Aí tem uma outra questão do prazo de 12 meses. Acho também demasiado demais para um assunto de tamanha relevância. E aqui, como eu já disse, há questionamento sobre como considerar o patrimônio líquido, se não deveria ter tipo 1, tipo 2, ou seja, claramente são discussões relacionadas ao mérito da regra que foi aprovada pelo colegiado, que não seriam cabíveis de discutir neste expediente. O requerimento administrativo, eventualmente, pode ser colocado. Há dúvidas bastante com isso. Mas, na minha avaliação, o pedido da forma como veio, questionando a regulamentação, eles não deveriam ser conhecidos. Bem, agora tem a realidade que se impõe aqui, que é o prazo que não foi observado pela agência ao concluir a regulamentação. Eu acho que isso é uma questão interna córpore, temos que ver o que aconteceu, mas isso também não pode ser normalizado, porque essa é considerada uma das regulamentações, a exemplo das outras regulamentações que estão com o diretor Elvio, o tripé da comercialização, da formação, da manutenção de um ambiente de comercialização seguro. Então, na medida que a gente dá esse shift para frente, desse shift, a gente está abrindo mão dessa ferramental regulatório que foi aprovado pela agência. E aqui, só para concluir aqui a minha última fala, é que, ainda que, eventualmente, pudéssemos aqui discutir a postergação, aqui com o caso da jurisprudência que foi trazida aqui pelo diretor Fernando, considerando que aquele despacho já cumpriu os seus efeitos à época, ele, inclusive, encontra-se revogado. Então, é claro que ele fez as suas, ele teve a sua existência no mundo jurídico na época que tinha os seus efeitos a serem apropriados, mas, no momento agora, ele está revogado. Então, e por último, assim, de novo, se nós evoluirmos aqui na discussão, se for a compreensão que temos que prorrogar o prazo, eu entendo que a gente não deveria regular. E quando a gente faz uma determinação estrito-senso, a gente estaria colocando uma obrigação que, em tese, não passou em consulta pública e tudo mais. Então, assim, circunscrito aos pontos que eu trago, temos a questão do questionamento da regulação e não é próprio para um requerimento administrativo. Temos o fato aqui de que há uma discussão de mérito. Então, de novo, a fala do doutor Bernardo, que eu respeito muito, foi, não estamos discutindo mérito, mas a carta da associação ao qual ele está representando, questiona flagrantemente o mérito da resolução. Então, na minha avaliação, não deveria ser aceito porque está questionando a regulamentação da agência. E acho que é isso. De fato, chegamos agora num momento em que não temos a regra, teríamos que fazer isso de forma manual. A SRM, provavelmente, possivelmente, poderia concluir essa resolução, o PDC, talvez nos próximos dois ou três meses, considerando o lapso temporal. E a gente tem aí mais oito a nove meses à frente sem adotar uma regra que foi aprovada pela agência. Então, diretor Fernando, são esses os meus comentários. Eu também queria, me alinho aqui, o diretor-geral, Sandoval, coloque, porque realmente hoje não é um bom dia. Como? Não é um bom dia. É a segunda vez que nós temos aqui que ceder por conta de algo que não aconteceu no âmbito da própria agência. Então, o que eu gostaria de assinuir um esclarecimento, talvez, aproveitando que o Júlio César está aqui, da SRM, com a equipe, como é que isso aí foi tratado com a CCE, uma vez que tinha um prazo definido em regulamento. Esse prazo não é, assim, nós não podemos ter aquele velho ditado, adagio, que fala que tem lei que pega e lei que não pega. Nós não podemos ter prazo que pega e prazo que não pega. Prazo que é cumprido e prazo que não é cumprido. Prazo é para ser cumprido. Então, esse é o desconforto. Mas, é o segundo desconforto que eu tenho hoje aqui. Eu espero que seja o último. Antes do Júlio se manifestar, eu tenho uma dúvida aqui de prazo mesmo também. Qual é o prazo médio para a gente fazer um tomado de subsídio? Vocês têm esse número do Júlio? Pode colar. Depende da temática, não é, Júlio? Depende do tema. Tem desde dias até de anos. Essa seria uma... Essa é meses. É meses, né? Essa é meses. Doutor Alves, o que acontece é o seguinte. Esse é um dilema que acontece no caso da SRM em dois momentos. O primeiro é quando tem alguma regra que é... Perdão, alguma resolução normativa que é aprovada dependente de procedimentos de comercialização e outra, alguma resolução normativa que é dependente de consulta, de regras de comercialização. Então, tanto as regras de comercialização quanto os procedimentos de comercialização, os dois são submetidos à tomada de subsídio e consulta pública. Então, os dois partem do pressuposto que há discussão pública e essa discussão pública nem sempre a gente consegue controlar. Então, diferente de uma resolução normativa que é aprovada com tudo estabelecido, dando um prazo para implementar um sistema simplesmente, isso não tem problema. Atrasou um dia, está atrasado, não tem mais o que fazer. nesse caso concreto e no caso que envolve regras de comercialização, existe uma discussão pública e na discussão pública podem aparecer itens que merecem a discussão pública. Então, o que a gente está vendo aqui é o custo da discussão pública. Quando se chegou à contribuição dizendo, olha, não está claro se eu posso considerar, e o diretor Mosna colocou até no voto dois desses pontos, não está claro se eu posso considerar o mesmo grupo econômico como se fosse apenas ele o necessário a colocar lá o patrimônio líquido comprovado e no outro tema. Também não ficou claro se alguém que tem matriz filial, cada uma das filiais devem colocar lá o patrimônio líquido declarado. Esses dois temas foram meses de discussão envolvendo os agentes, a CCE e a própria ANEL. Então, apesar de serem os que mais tomaram tempo, não foram os únicos. e toda vez que a gente termina uma análise, a gente encaminha para a CCE para avaliar se o que está sendo feito tem algum problema, são vários documentos, e com frequência a gente identifica que tem algo que ainda merece ser discutido. Então, é reflexo de colocar ao público a possibilidade de escutá-lo. Então, se a gente escuta alguma coisa que entende que merece análise, a gente analisa. O outro lado seria, para fixar o prazo e ter certeza que aquele prazo vai ser cumprido, é não prover participação ao público. Se a gente não escutar, cumpre aquele prazo e a vida segue. Aí, essa discussão seria antecipada. Na prática, por exemplo, na aprovação da resolução normativa, a gente já poderia aprovar junto o procedimento de comercialização. Isso aceleraria a implementação. Aí é uma questão de estratégia. Normalmente, há casos em que é feito assim. Mas, normalmente, estabelece numa resolução normativa um conceito e, na hora de fazer o procedimento, se discute os detalhes da implementação daquele conceito. E há casos, como esse, em que essa discussão toma mais tempo do que se havia entendido inicialmente. Então, foi isso. Entendi. Obrigado, Júlio. Eu só acho estranho, claro que eu não vou entrar aqui na se levou mais tempo ou menos tempo. acho que é que o estranho que tenha se levado tanto tempo para discutir se deve considerar o patrimônio do grupo ou de cada um dos estabelecimentos ou das empresas. Porque, na minha visão, o diretor Fernando, ele derrubou isso em uma frase, fazendo, dando um exemplo. Ele falou, não, para lá, se um grupo econômico tem um bilhão de patrimônio líquido e uma empresa tem um milhão, se for considerado o patrimônio líquido do grupo, passa. Mas, se tiver um problema naquela empresa, aquela que tem um milhão de patrimônio, ele não consegue, você vai ter um problema em cascata, provavelmente, no próprio mercado. me parece que, sempre acho estranho que quando a gente acaba, talvez eu esteja simplificando em excesso, mas, eu acho que a frase do, aquilo que foi colocado no voto do diretor Fernando, para mim, está muito claro. Então, não sei se a gente não complica mais do que deve ou se a gente não acredita muito naquela, de novo, aquela questão dos valores da Anel, que um deles é, até o diretor Sandoval já citou, que é a simplicidade. Então, a gente tem que, olhar com um pouco mais de simplicidade, mas nós estamos aqui num, desculpe a expressão, mas uma espécie de beco sem saída, porque não tem procedimento, não tem como, ainda não tem o PDC, não tem, então não tem como cumprir, porque não tem, a programação não está feita. Nesse ponto, doutor, assim, discutir o caso em particular me parece simplificar demais o assunto, como bem você disse, mas acho que pode servir aqui como lição de quando a gente fizer uma resolução normativa que dependa de PDC ou que dependa de norma de comercialização que precise de subsídio, a gente travar esse prazo, sabendo que o outro pode se estender, eu acho que pode ser temerário nesse sentido, mesmo que o assunto fosse ser simples de alguma coisa, pode ter um outro que se complique, que tenha várias idas e vindas com a gente ou com o CCE, não sei, o tipo de recomendação é a gente só aprovar normativa quando o PDC vier junto, fizer o mesmo processo que ele caminhe junto, ou que trave o prazo da entrada e a operação tanto tempo depois de aprovar o PDC, acho que a gente pode aprimorar isso como regra para não ter que passar esse novo constrangimento que nós passamos hoje, mais cedo no outro processo, eu acho que é um constrangimento para a agência, se a gente determina um prazo de um ano, que não é pouco, no mundo moderno que hoje, ainda mais esse mundo de comercialização de energia que muda rapidamente, se a gente não tiver o dinamismo de acompanhar, nós vamos esperar mais dois anos, mais um ano para poder implantar uma regra que é a regra de segurança de mercado, sim, mas eu também me sinto constrangido aqui, mas eu também me vejo num beco sem saída. Tentar organizar algumas ideias, não tem como a manifestação da Statecraft e da BP não ter uma incursão de mérito, porque elas foram apresentadas no âmbito da tomada de subsídios, é que esses pleitos em particular foram entendidos como requerimento administrativo, não estou falando aqui da parte da Abracel, não estou falando da parte da CCE, mas aquilo que foi sorteado em termos de relatoria, aí tem uma análise de mérito, porque estava fazendo uma contribuição no âmbito da tomada de subsídios, essa que nós estamos nos referindo, que não foi finalizada com a aprovação do PDC. E eu reflito da seguinte forma, gera um constrangimento enorme, está tentando fazer com que efetivamente tenha um maior grau de segurança de mercado, teve uma vacácia de cerca de um ano, ter cerca de um ano, teve todo um prazo de dois meses para a CCE apresentar o PDC, teve a previsibilidade de que entraria agora em 30 de abril. Mas aí eu faço um paralelo com algo que está acontecendo nesse momento. No âmbito do governo federal, foi aprovado, já de tempos, a nova lei de licitações, a agência tentando se adaptar, nós diretores nas reuniões administrativas, já olhando como é que seria o novo tratamento em termos de como que seria aplicado os novos dispositivos da lei de licitações e recentemente foi editado uma medida provisória postergando a entrada em vigência da lei de licitações de agora, de abril para dezembro. Certamente, levando em conta a lógica de previsibilidade, de segurança, de compartilhar o entendimento, porque ela é aplicável a todos os entes federativos. Então, nesse caso, tirando qualquer aspecto que possa tentar de modo transverso discutir mérito a partir do momento que faz algum tipo de consideração e tenta projetar para o futuro a entrada em vigência dessa modificação, eu entendo que não é alguma coisa que unicamente a agência está fazendo, é algo que, numa lógica mais ampla, em termos de estrutura federativa, tem sido feito também para poder fazer com que determinadas regras revestidas da maior importância, elas entrem em vigor e produzam efeito no melhor momento, de modo que não gere um retrocesso com base no não nivelamento de informação, na não compreensão exata de como que vai ser interpretada aquela regra. No nosso caso aqui, são basicamente dois pontos. Efetivamente, o sistema, que não existe, e o PDC, que depende de apreciação. A construção, que foi uma construção tentada, eu imagino, para tentar compatibilizar a necessidade do mercado e a lógica de segurança que está revestida nessa resolução 1014, na manifestação da SRM, acabaria, de fato, criando uma situação em que você poderia, como foi dito pelo Bernardo, criar o tipo dois linha, porque o tratamento seria, a partir do momento, colocaria efeitos para 30 de abril, mas, a partir do momento que tivesse um PDC, aquela comercializadora que fosse autorizada dali em diante, ela seguiria as regras da resolução, enquanto as anteriores ao PDC, elas somente em 30 de abril. Ou seja, por mais que seja uma construção revestida de toda boa-fé e toda intenção de tentar, de algum modo, compatibilizar todos os aspectos do problema em direção à solução, ela acabaria gerando uma diversidade de tratamentos no espaço daqui até 30 de abril. Então, penso eu, e por isso que o meu encaminhamento é no sentido de fazer, bem, efetivamente, não tem PDC, pode ser que tem daqui a uma semana, daqui a duas, dois meses, ou daqui a seis meses. Mas, uma lógica de previsibilidade, segurança jurídica, e não só o fato de, no momento que tiver o PDC, mas compreender como é que aquele PDC, ele tem que ser obedecido, como é que vai ser, efetivamente, todas as regras que vão estar nele, que vão interagir com a agência, com a CCE e com os agentes, eu entendo que poderia fazer com que tivesse essa previsibilidade de que vai entrar em vigor daqui a um ano, com todas as ressalvas quanto a postergar por mais um ano. Mas, um valor maior seria, nesse momento, previsibilidade e segurança jurídica. Não, acho que, como manifestação dos demais colegas e também do diretor Fernando, eu, eu, me preocupa bastante o fato de nós, mais uma vez, levarmos isso adiante, a gente está falando de 12 meses, um mês para cá, um mês para lá, talvez não seja o ponto principal da discussão. Mas, me incomoda o fato de nós não termos em 2023 essa regra aprovada e jogá-la exatamente para 2024. Não sei se tem alguma diferença, mas, pelo menos, seria paradigmático se nós tivéssemos, por exemplo, a vigência de todos os comandos aqui, por exemplo, a partir do início do ano civil de 2024, 1º de janeiro de 2024. Aí, ou seja, estou concordando com o conceito de prorrogar, mas, assim, tentando aqui, seis meses, talvez fique pouco também, porque a gente não sabe qual é a dimensão do evento, ou a dimensão das análises que tem que ser feita, mas, aí, pondero, assim, apenas para não virar o ano, é claro, vira, acaba virando, porque é 1º de janeiro de 2024, mas, assim, se for um entendimento aqui, paciência, mas, eu acho que seria que uma, nós estamos falando aí de talvez o quê, três ou quatro meses a menos, do prazo, acaba sendo os próximos seis meses, oito meses, não, assim, mas, Fernando, não, mas, Sandoval, esse encaminhamento, da minha parte, não tem nenhum tipo de contrariedade, teríamos que tentar ver, se o fato, se é fatível, exato, mas, eu não tenho nenhum apego a 12 meses, não, é porque, realmente, é alguma coisa que caminha na linha do que foi a vacácio de 2014, que foi 12 meses, então, foi o mesmo prazo que a gente deu, postergar mais 12, mas, se efetivamente, der para fazer toda a parte do PDC e do sistema até 1º de janeiro de 2024, da minha parte, não tem o menor problema de alterar isso aqui no voto. Eu não quero ficar desfiando aqui qualquer problema de constrangimento ou incômodo, mas, o que, de fato, incomoda aqui é que tudo isso que a gente está discutindo aqui deveria ter sido discutido quando a resolução foi editada, a gente estava num processo de discussão com audiência pública e tal, e aprovou, ninguém levantou essas dificuldades, aí a gente traz agora. Eu diria até mais assim, a NEL, o tempo que eu já tenho, já estou aqui há bastante tempo, a NEL tem evoluído muito nessas questões, ela não aprova uma resolução, por exemplo, já entra, salvo alguns casos, em vigor na data da sua publicação, normalmente, a gente tem feito isso, tem dado um prazo, seis meses, início do ano civil, exatamente para tentar endereçar essas questões que o diretor Fernando muito bem tabulou, da questão da previsibilidade, no caso aqui, ele estaria apenas repetindo o vacácio que foi dado quando a publicação da norma. Então, acho que talvez a gente já tenha evoluído um pouco daquele momento que a gente estava e, como o diretor Fernando falou que não faz diferença, sim, mas, assim, eu coloco, não estou, vi que a gente não tem muita outra opção. não, o meu ponto é, como o diretor Elvio colocou, o diretor Agnes, o diretor Ricardo, e você também colocou, é constrangedor ficar tentando aqui debater alguma coisa que já deveria estar em prática. Agora, eu acredito que seria mais constrangedor ainda se, eventualmente, a gente faz com que seja daqui a oito meses e, no sétimo mês, nós temos que prorrogar mais uma vez. Apenas, então, se, efetivamente, em oito meses é mais do que o suficiente e aí entraria em vigor no início de 2024 no próximo calendário civil, da minha parte, não tenho o menor grau de objeção. A questão é saber se todos esses desafios que precisam ser endereçados eles conseguiram superar. De repente, poderíamos ouvir aí o Júlio. O que você acha, Júlio? O Bernardo já balançou a cabeça ali umas três vezes, então, tá. O PDC sai essa semana ou na próxima. A questão é o sistema. O sistema não sei dizer a CCE, né? Considerando que a CCE quero crer que está há um ano trabalhando no sistema, ela vai apenas complementar o que ela já começou, né? O diretor Fernando, a carta, então... É a sugestão para colocar, então, que vai entrar em vigor na prática em 1º de janeiro de 2024. Aí tiraria esse item 2, então, né? Sim, é. Na verdade, ele acaba suprimindo o inciso 2. Tá certo. Fica mais simples também o comando, né? Bem, então... Excelente. Bem, muito bom. Então, em votação a matéria. Voto com o relator com esses ajustes. Eu acompanho o voto do relator. Eu acompanho o voto do relator. e proclamo e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade conhecer e no mérito da parcial provimento aos requerimentos administrativos apresentados pela BP e pela Staticraft de modo a postergar para 1º de janeiro de 2024 a exigibilidade do disposto no artigo 4º inciso 2 a linha B da resolução normativa 1014 de 2022 especificamente no que se refere à classificação como tipo 1 e tipo 2 assim como seus efeitos. Próximo item. Item 6 processo 48.500 008730 2022 dígito 68 Assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento do plano estratégico incoenal de inovação PICI 2023 a 2028 Diretor relator Ricardo Tília A resolução normativa 1045 de 4 de outubro de 2022 estabeleceu os procedimentos do Programa de Pesquisa de Desenvolvimento e Inovação PROPDI com vigência a partir de 1º de julho de 2023 nos termos da norma o PROPDI é um guia determinativo de procedimentos dirigidos às empresas reguladas pela ANEL com obrigatoriedade de atendimento à lei 9.991 de 24 de julho de 2000 para elaboração e execução da estratégia portfólio plano e projeto de pesquisa de desenvolvimento e inovação a seção 2.6 do PROPDI prevê que o planejamento de médio e longo prazo constituirá atividade permanente do PDI consubstanciada por meio do plano estratégico quinquenal de inovação o PECI em 19 de janeiro de 2023 a superintendência de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética a SPE emitiu uma nota técnica apresentando a proposta e recomendando a instauração de consulta pública a respeito do PECI em 28 de março de 2023 a SPE emitiu nota técnica complementar em que recomendou a modificação dos pontos para melhor compreensão da metodologia e dos conceitos apresentados no PROPDI assim como também recomendou adequações do PECI em relatório Bem, solicito manifestação da Procuradoria Senhor diretor o processo aqui trata de uma abertura de consulta pública no mérito não vemos também nenhuma questão jurídica a ser enfrentada e do ponto de vista formal a Procuradoria opina pela abertura da consulta pública nos textos do artigo 9 da lei 13.848 Para maior esclarecimento eu solicitei a apresentação técnica do servidor Márcio por favor Márcio Boa tarde a todos me ouvem bem é um prazer estar aqui mais uma vez agradeço o convite para a ministra a diretora e os diretores aqui presentes eu trabalho na superintendência desde 2008 e essa vai ser uma das maiores mudanças que a gente vai ter no programa com a aprovação do ProPDI a gente vai coroar o trabalho agora com o plano estratégico quinquenal de inovação o Pequi então nesse plano o que a gente busca a gente fez um estudo sistemático que é um desenho de futuro que foi o Inova Elétrica 2040 e a gente prevê que as empresas que não inovarem no setor elétrico elas vão passar por uma certa dificuldade aí a intenção é que a gente se adiante a esse processo e busque orientar as empresas para alcançar essa inovação de maneira contínua para isso a gente desenhou para o ProPDI para o programa de PDI é um mapa estratégico com base no modelo tradicional de planejamento estratégico institucional a gente criou aqui um papel tendo em vista que a agência já tem uma missão que para o programa de PDI Anel a gente vai buscar incentivar por meio da regulação ambientes favoráveis à inovação no setor elétrico brasileiro como vetor do desenvolvimento econômico social e ambiental fomos ousados na construção de uma visão que é ser referência mundial em inovação em rede no setor de energia elétrica criando startups gerando os maiores impactos e sendo essencial para a melhoria da prestação do serviço de energia elétrica e atendimento ao consumidor nós adotamos alguns valores que é o compromisso com o interesse público a efetividade nesses investimentos a transparência a autonomia que vai ser atribuído às empresas uma isonomia no tratamento de todas as partes e uma cooperação e essa cooperação foca bastante nessa construção de redes de inovação nesse mapa estratégico a gente tem algumas perspectivas sendo a primeira da agência aqui dentro a gente vai criar o plano estratégico quinquenal de inovação sendo o primeiro para o período 2023-2028 nessa perspectiva nesse primeiro plano a gente colocou dois objetivos estratégicos o primeiro é tornar mais público o programa que é implementar um plano de comunicação e promover ações de publicidade e marketing do programa hoje a gente sente que carece isso e como segundo objetivo a gente pretende até 2025 desenvolver e manter operacional a plataforma de inovação do setor elétrico onde a gente vai criar um ambiente para uma troca contínua entre as diversas partes sobre o desenvolvimento dos projetos e ações aqui dentro ainda na agência após amplos estudos e com base em diversos documentos como o do CNPE e também o plano de inovação do governo federal a gente escolheu sete grandes temas estratégicos que é a digitalização do setor elétrico sistemas de armazenamento de energia a cibersegurança hidrogênio eletrificação da economia aqui focado em especial na eficientização energética como sexto tema a gente está abarcando energias renováveis meio ambiente mudanças climáticas a gente entende que aqui também existe um impacto social e como se tem falado muito nos últimos três meses a inserção de novas tecnologias de suporte como a inteligência artificial a realidade virtual e a realidade aumentada na construção desses temas estratégicos a gente tentou abarcar todos os segmentos do setor elétrico e as empresas de todos os tamanhos não fechando as tecnologias permitindo que todas desenvolvam projetos e ações dentro desses temas estratégicos seguindo então para a próxima perspectiva que é o da sociedade e o consumidor a gente colocou aqui o objetivo estratégico número três que é aprimorar a efetividade do investimento público em benefício ao consumidor aqui nós buscamos trazer de volta para o consumidor que é o maior financiador desse programa benefícios diretos dos projetos e ações de pesquisa desenvolvimento e inovação levado isso para a empresa de energia elétrica na perspectiva dela nós colocamos três objetivos estratégicos o primeiro que é direcionar o PDI para os temas estratégicos aqui priorizados o objetivo estratégico número cinco que é tornar o PDI uma oportunidade de negócio para o setor elétrico para ela diversificar e ainda induzir para que pelo menos 50% dos recursos sejam investidos em projetos com TRL maior do que seis aqui a gente está buscando que os produtos alcancem o mercado que eles não fiquem apenas no formato de titulações e papers isso descendo através dos instrumentos de inovação que vão ser os formatos de contratação para as executoras de PDI a gente tem um último objetivo que é melhorar a efetividade dos incentivos ou seja otimizar esse investimento em termos de infraestrutura tecnologias e pessoas bem é importante dizer que em todos esses objetivos estratégicos a atuação principal é da própria empresa de energia elétrica apesar das perspectivas aqui criadas buscando um incentivo agora mais direto onde hoje a gente faz avaliação projeto a projeto depois que ele é concluído a gente vai fazer o contrário a gente vai buscar acompanhar isso através de indicadores que são resultados chaves para isso nós construímos 17 indicadores eu vou focar aqui em especial esses indicadores que estão na cor amarelo porque eles são os indicadores através dos quais os investimentos que as empresas realizarem serão reconhecidos o KR2 que é o número de peças de comunicação audiovisual publicadas em plataforma online decorrentes dos projetos e ações justamente buscando a publicização disso vai ter um peso de 5% o percentual financeiro retornado como resultado dos portfólios a princípio a gente vai colocar uma meta de 1% de retorno acreditem isso é alto e isso vai ter um peso de 20% no reconhecimento do investimento o KR5 que é o aproveitamento dos projetos e ações do programa nas empresas metade 50% do que foi desenvolvido vai ter que ser aproveitado dentro da própria empresa para melhoria da qualidade do serviço dela e isso vai ter um peso de 10% ainda no KR6 a gente busca que as empresas de energia elétrica se alinhem com os temas estratégicos aqui colocados aqueles sete temas então 50% do recurso no mínimo vai ter que ser direcionado para aqueles temas e aqui a gente tem o maior peso no reconhecimento do recurso investido seguindo então a gente também sabe que essa mudança para muitas empresas é grande e a gente permaneceu com diversos indicadores que valorizam ainda resultados de ciência e tecnologia no entanto por exemplo no KR12 aqui é o ponto é o KR o resultado chave em que a gente pede que metade do dinheiro metade do recurso do programa seja investido em projetos com maturidade tecnológica ou TRL maior do que 6 garantindo que aquele produto desenvolvido ele está cada vez mais próximo do mercado também com peso de 15% incentivamos através do KR13 que as empresas busquem alavancar o recurso então 10% do recurso vai ter que vir de terceiros e aqui tem um peso de 10% e ainda mantivemos as titulações técnico-científicas e a publicação de artigos científicos cada um com peso de 5% e para garantir o cumprimento da lei para investimentos regionalizados nas regiões norte, nordeste, centro-oeste mantivemos o texto que está no próprio EDI se a empresa estiver localizada nessas regiões ela tem que investir 40% e se ela estiver no sul ou sudeste 30% aqui a gente tem um peso de 5% essa avaliação através de indicadores ela passa facilita o reconhecimento facilita a avaliação final a gente não precisa mais olhar projeto a projeto e com isso a gente faz uma avaliação mais celere dos programas tudo isso vai ter um acompanhamento trimestral cada empresa vai ter o seu painel de indicadores ou dashboard e qualquer desvio para cima ou para baixo a gente consegue tentar buscar entender o que está acontecendo ter um acompanhamento mais de perto hoje a gente não tem essa informação a gente está cegas a empresa avisa que começou o projeto e depois manda o relatório final a gente não sabe o que aconteceu no meio do caminho ou seja esperamos uma visibilidade maior do programa de PDI um alinhamento estratégico com o que a diretoria da agência decidir em termos de temas estratégicos mantivemos resultados de ciência e tecnologia buscamos fortemente resultados de inovação e mantivemos também o incentivo a regionalização dessa inovação aqueles principais indicadores a gente chama de atributos quando a gente cria um índice de avaliação que é o ampere esse índice de avaliação a partir daqueles atributos selecionados eles são comparados com a meta um a um e essa meta é ponderada e somada então na verdade o ampere que a gente está chamando de avaliação multi-atributo de portfólio ele é uma soma ponderada dos alcances de metas de cada empresa através dele a gente vai fazer o reconhecimento do valor investido se a empresa alcançar um índice ampere maior ou igual a 85% vai ser feito 100% do reconhecimento investido no período do PQ se não vai ser proporcional a esse alcance do índice descontados aí os valores não reconhecidos contabilmente então a gente espera que essa vigência seja junto com o próprio EDI a partir de 1º de julho deste ano com a abertura da consulta pública hoje se for aberta a realização de workshops reuniões de trabalho com as diversas partes interessadas ainda em tempo de consulta pública a deliberação final da diretoria seria prevista até o final de junho deste ano após isso nós estamos prevendo um período de adaptação onde todos esses indicadores eles vão ser monitorados mas eles não vão entrar para o cálculo anual do Ampere e a partir de janeiro de 2024 até o final de dezembro de 2028 aí sim a gente vai fazer esse acompanhamento para efeitos de reconhecimento do valor investido e já em janeiro de 2029 esperamos que o próximo plano estratégico quinquenal de inovação ele entre em operação e em março desse ano em 2029 reconheceríamos a partir do índice criado os valores investidos foi um longo trabalho o próprio diretor geral participou disso desde 2015 tivemos tomada de subsídio tivemos a IR do procedimento tivemos esse estudo de futuro quem se atentar para a nota técnica lá tem quatro futuros previstos muito interessantes e estamos aqui hoje para apresentar o plano estratégico quinquenal de inovação então chegou a hora das empresas saborearem o PQ e a gente espera que não seja espinhoso para algumas empresas essa é a equipe que trabalhou no projeto e a gente fica disponível para qualquer dúvida parabéns Marcio e toda a equipe da SPE pela conclusão desse trabalho conclusão ainda não para a abertura da consulta pública eu acho que é uma mudança de paradigma do doutor e doutor Fernando no sentido de acompanhar o processo no decorrer do andamento do desenvolvimento do projeto porque hoje os agentes fazem o projeto para depois sim submeter a aprovação da agência acho que isso dá um direcionamento uma possibilidade da gente mudança de rumo durante o projeto para consertar o que tiver ou qualquer tipo de desvio então acho que é a maior virtude que tem nesse projeto além de traçar as diretrizes que a agência espera dos projetos de P&D tendo em vista a apresentação do Márcio aqui bastante didática e esclarecedora eu vou pedir vendo eu vou ler só a partir do parágrafo 45 propostas e contribuições a proposta apresentada pela SP que será submetida à consulta pública acrescento alguns aspectos que entendo merecer especial atenção à sociedade para os quais espero receber contribuições relevantes para adequação e conclusão do processo são eles transparência serão essenciais as contribuições que cuidem para que fiquem plenamente evidentes para a sociedade como as medidas do PQ a beneficiam a sistemática desenvolvida pela ANEL deve ser eficaz nesse sentido fiscalização também se solicita especial atenção da sociedade aos mecanismos de fiscalização e monitoramento dos recursos de forma que se evite seu acúmulo excessivo em prejuízo da implantação das iniciativas previstas realidade local indaga-se a sociedade de forma especial também quanto à necessidade e a eficácia do dispositivo que privilegie ações com impacto direto sobre as comunidades locais vulnerabilidade social de forma similar solicita-se que seja avaliado com especial atenção à necessidade e à eficácia de dispositivos que privilegie ações com impactos diretos sobre os consumidores mais necessitados em condições de vulnerabilidade social problemas presentes outro ponto que merece atenção é que o PQ além de se voltar para problemas futuros também deve atender ao conjunto de problemas mais próximos dos consumidores e assim trazer soluções mais concretas e imediatas entre tais questões destaca-se o próprio custo do serviço de energia elétrica para as famílias mais pobres integração destaca-se a importância de contribuição que apontem de forma para que a sistemática desenvolvida pela ANEL na medida do possível possa ser integrada ou se comunique de forma eficaz com outras plataformas de importância significativa para o tema de forma facilitar acesso à informação à sociedade a resolução normativa CNPE 02 de 2021 por fim é essencial que seja escrutinada pela sociedade e compartilhada a compatibilidade da proposta do PQ com o disposto na resolução normativa CNPE número 2 de 2021 que estabeleceu orientações sobre pesquisa de desenvolvimento e inovação do setor elétrico do setor de energia do Brasil dispositivo a partir de tais argumentos e considerações do que consta do processo 48500 008730 de 2022 voto por instalar a consulta pública a ser realizada por intercâmbio documental no período de 6 de abril de 2022 6 de abril a 22 de maio de 2023 concessão presencial a ser realizada em Brasília em data a ser definida e divulgada posteriormente para colher subsídios e informações com visto aprimoramento e elaboração do plano estratégico quinquenal de inovação do programa de pesquisa desenvolvimento e inovação PDI ANEL eu voto em discussão achei muito interessante a proposta diretor Tilly queria realmente também enaltecer o trabalho realizado pela SPE pelos seus assessores vejo que é um grande passo a gente poder detalhar no plano quinquenal aquilo que é prioridade para a nossa regulação da aplicação dos recursos de PID e eficiência energética também e aí por que eu estou falando isso porque eu gostei muito desses itens adicionais que você introduziu no seu voto ao final porque eram algumas das minhas preocupações então preocupações não é nem a palavra correta digamos assim temas que eu acho que deveriam ser endereçados pelos interessados nessa temática durante a consulta pública então começando pela resolução CNP número 2 de 2021 muito bem apontado eu vi que o PQ tem sete temas prioritários sendo que quando a gente olha o que está na resolução CNP que é para orientar a aplicação dos recursos regulados pela ANEL e pela ANP em energia com o olhar justamente de futuro daquilo que em termos do órgão mais estratégico em proposição de políticas energéticas eles enxergam que é o futuro para o Brasil em termos de transição energética inclusive tem alguns temas que ficaram fora aqui da proposta e aí eu posso destacar a parte da energia nuclear a parte de minerais estratégicos para o setor energético e a parte de tecnologias para a geração termoelétrica sustentável então são temas que a gente pode entender como promissores para o setor ou relevantes para a transição energética inclusive para a contribuição do setor elétrico para a transição energética da economia brasileira e global então acho que é bem interessante você ter trazido isso no ponto e aí a outra coisa que eu achei muito muito interessante foi esse olhar para os impactos sociais e locais e aí eu queria compartilhar com vocês uma informação que eu consegui até do pessoal do Departamento de Energia dos Estados Unidos porque com aquele Inflation Reduction Act que eles estão colocando muitos recursos na economia americana para também incentivar investimentos verdes e transição energética eles têm como condicionantes para esses projetos que vão receber esses recursos o que eles chamam do Community Benefit Agreement então para obter financiamento nos programas o Departamento de Energia dos Estados Unidos exige a apresentação de planos de benefícios comunitários que são baseados em quatro pilares investimento na força de trabalho do país envolvimento das comunidades promoção da diversidade equidade e inclusão e acessibilidade e implementação do Justice 40 que é um outro programa deles e aí esses quatro pilares básicos eles contribuem para garantir uma transição energética justa com prosperidade compartilhada e um dos pilares que reforça a necessidade da transição energética justa é o tal do Justice 40 que é uma iniciativa do governo americano que direciona 40% dos investimentos em comunidades desfavorecidas na maioria dos casos os planos representam 20% da pontuação dos projetos então eu achei muito interessante quando a gente viu aqueles acho que 17 indicadores e os diferentes pesos então acho que lá talvez a gente consiga pensar em alguma coisa interessante também para esse olhar do impacto social desses investimentos e por fim eu gostei muito quando você trouxe a questão da ponderação entre o presente e o futuro porque é interessante quando a gente fala em transição energética da necessidade de descarbonização do quanto o setor elétrico e energético brasileiro já é muito limpo mas quando a gente pensa em termos de mundo para chegar no tal do NetSiri até 2050 a própria Agência Internacional de Energia aponta que nem metade das tecnologias que são necessárias para isso estão em fase naquela etapa de demonstração então tem talvez um olhar relativo a futuro que tem e também com a cadeia da inovação da gente justamente centrar investimentos nessa parte de deployment e de ganhar escala em muitos investimentos de tecnologia que vem sendo feitos há muito tempo então acho que talvez esse olhar seria bastante interessante para a gente trazer aqui no PQ também então se queria parabenizar de novo pela iniciativa acho que a gente tem um bom assim uma boa agenda com esse trabalho aqui então fico bastante ansiosa também para ver o que vai vir da sociedade nessas contribuições eu também desculpe o diretor só fazer aqui uma observação também dar os parabéns para a equipe que desenvolveu o trabalho eu sempre tive uma preocupação e fiz reuniões e várias discussões em processos anteriores em relação a uma preocupação que eu sempre tive em relação a produtos eu acho que é muito importante alguém está pagando por algum produto então esse alguém são os consumidores eles pagam por um produto então eles têm que receber produtos e eu sempre me incomodei um pouco com não que não seja importante mas eu me incomodei a gente acabar no programa de pesquisa e desenvolvimento destinar mais para a formação de pessoas do que para desenvolvimento de produtos enfim e eu estou vendo aqui que isso aí foi reclassificado eu acho que depois eu vou pedir para o Márcio só explicar um pouco que eu não entendi uma coisa aqui mas é aqui lá nos slides está colocado que o número de titulações técnicas o KR14 número de titulações técnicas científicas obtidas em decorrência de ações número de ações desenvolvidas no PDI Anel 50% eu entendi aqui que NP é número de projetos isso aí depois eu queria entender o que significa esse 50% do número de projetos mas com um peso de 5% quer dizer não deu uma ênfase tão alta na formação de pessoas porque sempre eu vi os resultados 5 mil mestres e doutores formados eu falo tá tudo bem isso é bacana eu acho que é interessante mas não deveria ser a parte principal dos recursos de projeto de desenvolvimento e eficiência energética até porque a gente tem um outro organismo no Brasil um outro órgão no Brasil aliás mais do que um a gente tem lá o Ministério de Educação a gente tem o CNPQ a gente tem a CAPES todas elas voltadas à formação de pessoas especialmente especialização de profissionais nas áreas de conhecimento e formação de mestres autores especialistas enfim então eu só queria entender o que significa na meta 50% do número de projetos dentro dos instrumentos de inovação que foram aprovados no próprio EDI existem já os tradicionais projetos de pesquisa desenvolvimento e inovação mas também existem ações que não são projetos como por exemplo o apoio às startups e a formação de redes de inovação são ações que a gente incentivou através dos instrumentos de inovação mas elas não necessariamente redundam num projeto que desenvolve um equipamento que desenvolve uma metodologia já esses que são especificamente projetos a gente exige que pelo menos para aquele projeto ou para o número de projetos da empresa a metade tenha essa titulação é isso eu queria fazer só um obrigado obrigado Márcio um comentário que esses pontos que eu li aqui foram os pontos que eu acrescentei ao trazido pela área técnica no sentido de chamar atenção e solicitar que a sociedade chama atenção é uma sociedade que contribui nesses pontos que eu acho que é importante para poder a gente aprimorar o nosso processo que é para isso que serve a consulta pública e aí doutora Agues entendo que não existe transição energética sem que isso entregue para a sociedade ir por suficiente eu acho que não adianta a gente ser um país de 100% de energia limpa se a gente não puder dividir isso com a sociedade que mais precisa acho que essa parte da divisão ela tem que fazer parte da inovação uma maneira de ter nos locais que mais precisam participar desse processo de transição junto com a sociedade como um todo eu acho esse ponto muito bom diretor Tilly porque inclusive quando a gente fala nesse outro olhar que você propôs no voto de olharmos para a integração com plataformas então assim existe já um trabalho sendo feito justamente sobre indicadores de inovação numa iniciativa chamada Energy Big Push que é do Ministério Minas de Energia com o Ministério de Ciência e Tecnologia Empresas de Pesquisa Energética e o CGE e cooperação internacional isso já vem acho que desde 2018 se eu não me engano 2019 que tem agora justamente um olhar para a construção de indicadores que mostram justamente o quanto que a inovação ela tem funcionado também para reduzir desigualdades regionais sociais e tal então e aí eu acho que é muito importante diretor a gente ter esses elementos os indicadores até para poder advogar em termos de narrativa internacional sobre a questão da transição energética justa quando a gente está falando de descarbonizar economias a gente tem que olhar também para a questão da inclusão energética redução da pobreza energética que é um desafio para os países em desenvolvimento olhando que eles também sejam beneficiados por esses movimentos porque a gente tem que aproveitar essas mudanças de matrizes energéticas e elétricas e mudanças na estrutura das economias para incorporar a sociedade mais pessoas com mais bem-estar então acho que é muito perfeita essa sua colocação bem não havendo eu só vou fazer uma última observação o Márcio como bom goiano ele provavelmente ia dizer que ninguém é perfeito porque eu ia dizer para ele que eu não gosto de Pequim não desse aquele outro mas ele certamente ia dizer isso ninguém é perfeito em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade só registrar que o doutor Sandoval teve algum problema ter que sair e ele deixou já o voto acompanhando o relatório eu ia fazer essa observação a diretoria da ANEL precisou se retirar ele deixou o voto também votando por isso eu até falei da unanimidade ele também acompanhando o voto do relator a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade por instaurar consulta pública ser realizada por intercâmbio documental no período de 6 de abril a 22 de maio de 2023 com sessão presencial a ser realizada em Brasília em data a ser definida e divulgada posteriormente para colher subsídios e informações com vistas a aprimorar a elaboração do plano estratégico quinquenal de inovação PQ 2023 2028 do programa de pesquisa desenvolvimento e inovação PDI ANEL solicito que o secretário-geral Carlos Eduardo que anuncie o próximo item da pauta por favor item 4 processo 48.500 0054 70 2018 dígito 92 assunto resultado da segunda fase da consulta pública número 75 de 2020 realizada com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do processo de liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão EUST diretor relator Elvio Guerra informo que há nove pedidos de sustentação oral para este item Que ótimo Eu acho muito bom porque essa é aonde se dá o diálogo que foi colocado aqui então exatamente nas sustentações orais que se dá essa relação importante com a sociedade da ANEL com a sociedade Em 4 de julho de 2018 o operador nacional do sistema elétrico o ANS apresentou à ANEL proposta de sistema computacional ou SG acesso para a gestão automatizada e integrada dos processos de acesso de transmissão e proposta de aperfeiçoamento nos procedimentos de liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão conhecido como EUST a ser realizada de forma centralizada e coordenada por uma instituição financeira desde então diversas reuniões foram realizadas e documentos de agentes e associações setoriais aportados no processo até a instauração pela superintendência de regulação de serviços de transmissão a SRT cujo superintendente Leonardo está aqui presente junto com sua equipe da tomada de subsídio número 4 que durante o período de 19 de novembro de 2019 a 17 de janeiro de 2020 recebeu contribuições de 45 agentes e associações em 6 de julho de 2020 na 20ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído à relatoria do ex-diretor Efraim Pereira da Cruz em 3 de dezembro de 2020 a SRT publicou a nota técnica número 99 com análise de impacto regulatório a IR contendo 4 alternativas para aprimoramento do processo de regulamentação do EUST uma alternativa 1 seria a alternativa de não regular a 2 implantar plataforma única para suporte ao processo de liquidação financeira e 3 padronizar diversos processos de liquidação financeira dos EUST e 4 estabelecer uma instituição financeira centralizadora do processo de liquidação financeira dos encargos o AIR da superintendência foi submetido a consulta pública que recebeu o número de 75 na sua primeira fase pelo período de 10 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021 e recebeu 63 contribuições de agentes e associações setoriais e findo o período de contribuições várias reuniões foram realizadas com os agentes e associações em 20 de outubro de 2021 a SRT publicou a nota técnica número 99 com avaliação das contribuições recebidas nessa audiência nessa consulta tendo a AIR mantido as quatro alternativas para aprimoramento do processo de regulamentação do encargo porém com modificação da alternativa 3 para apresentar a obrigatoriedade por parte das transmissoras de cobrança via boleto essa nova AIR foi submetida a segunda fase da consulta pública 75 pelo período de 15 de dezembro de 2021 a 29 de março de 2022 tendo o diretor relator da matéria à época proposto uma opção adicional a alternativa 3 modificada modificada perdão apresentada pela SRT conforme descrição a seguir alternativa 3 modificada obrigatoriedade por parte das transmissoras da cobrança via boleto registrado permitindo que os usuários pudessem usar o débito direto autorizado DDA e 3 proposta do relator no caso relator à época seria a alternativa 3 modificada em fase preparatória para a implementação da alternativa 4 a consulta pública 75 recebeu na sua segunda fase recebeu 64 contribuições de agentes e associações após o período de contribuições mais uma sequência de reuniões foram foi realizada em 22 de agosto de 2022 na 33ª sessão pública de sorteio ordinário o processo foi distribuído à minha relatoria em razão do término do mandato do diretor Efraim Cruz após a distribuição do processo para a minha relatoria mais uma série de reuniões foi realizada e cartas foram juntadas ao processo em 14 de fevereiro de 2023 a SRT publicou a nota técnica número 14 com a avaliação das contribuições recebidas na segunda fase da consulta pública com a IR e concluiu pela adoção da alternativa 2 é o relatório bem antes de primeiramente antes de chamar a primeira sustentação oral eu gostaria de levar o colegiado para que a gente possa definir se nós faremos como já foi feito em outras oportunidades quando tem multiplicidade de sustentações orais pela prerrogativa do artigo 21 para o primeiro da norma de organização 18 se a gente vai estabelecer um prazo diverso de 10 minutos ou será 10 minutos para cada uma das sustentações eu lembro que no processo de geração distribuída por exemplo nós definimos em 5 minutos eu questiono aos senhores ok obrigado Carlos Eduardo bom como nós não tínhamos ainda avisado eu acho que todos se prepararam para tratar por 10 minutos a apresentação eu vou eu vou propor que se mantenha os 10 minutos e mas paralelamente solicitar que todos cumpram os o prazo definido na medida do possível até se houvesse muita repetição algo que já foi dito por outros pelos antecedentes que tentasse abreviar ao máximo considerando que nós temos 90 perdão 9 sustentações que daria 90 minutos 10 minutos cada um então só solicitando eu 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 encaminharia no sentido de ser 10 minutos não sei o que pensa a diretora Agnes e a diretora Fernanda eu tenho o mesmo entendimento a gente roga pelo bom senso de todo mundo e assim no fundo a gente está aqui para escutar o que vocês vieram trazer mas sempre tem formas mais assertivas de trazer o conteúdo vou acompanhar o entendimento do colegiado no sentido de 10 minutos então com 10 minutos como tempo limite para as manifestações então vou pedir para que seja chamado primeiro a primeira sustentação perfeito a primeira sustentação será realizada pelo senhor Gustavo Henrique Novaz Rodrigues representante do Operador Nacional do Sistema Elétrico o senhor dispõe até 10 minutos para tanto bom boa tarde boa tarde a todos cumprimento a mesa diretora todos os presentes quem estiver acompanhando a gente remotamente também agradeço antes de mais nada a possibilidade de estar aqui fazendo essa sustentação oral até porque esse assunto ele é um assunto que vai impactar certamente todo o setor e todas as empresas envolvidas nesse processo de liquidação afeta também profundamente o INS antes de entrar propriamente no assunto de questão eu acho importante que a gente veja qual é a situação atual do modelo de faturamento da transmissão esse modelo que a gente tem hoje ele está vigindo desde 2000 ele é um grande sucesso a gente tem uma inadimplência baixíssima e quando a gente pensa nesse nesse modelo a gente pensa em grandes quantidades hoje a apuração ela movimenta 1400 usuários eu tenho 1400 agentes pagando o uso da rede de transmissão tenho 309 concessões de transmissão recebendo e esse valor hoje beira 3 bilhões de reais esse valor é similar ao que é movimentado no mercado de curto prazo da câmera de liquidação quando o preço do PLD não está baixo o ENS na qualidade responsável legal pela contratação e administração do serviço de transmissão ele é responsável por celebrar os contratos que servem de base para essa liquidação os CPSTs e os custos e a gente também define mensalmente o quanto cada transmissora recebe e o quanto cada usuário tem que pagar para cada transmissora depois que a gente faz essas definições a gente informa o quanto cada transmissora tem para receber ele emite documentos de cobrança e cobra cada um dos usuários individualmente o ENS não participa do processo de liquidação mas ele volta ao processo alguns dias depois verificando o que aconteceu nesse processo o que foi de fato liquidado e as inadimplências que porventura existem explicando esse processo assim de forma rápida pode parecer que nós estamos discutindo o problema regulatório como ele foi colocado lá na nota técnica no voto como uma dificuldade operacional para o processo de liquidação financeira dos encargos mas essa frase ela não delimita exatamente qual é o problema aquele quadrinho que está na minha apresentação ele traz exatamente a quantidade de faturas do mês de janeiro de 23 ou de documentos de cobrança nós tivemos mais de 400 mil documentos de cobrança esses 400 mil documentos de cobrança eles não vão parar por aí se a gente pegar os contratos já assinados hoje quando todas as transmissoras que já celebraram o CPST entrarem em operação e todos os usuários que já celebraram o custo entrarem nesse processo ele vai liberar um bilhão de documentos de cobrança e o que é curioso é que 81% desses documentos de cobrança estão abaixo de mil reais a gente tem um valor absurdo de documentos de cobrança de um centavo e esse quadro ele mostra que o processo ele já superou o que é razoável ele foi pensado inicialmente por uma realidade lá em 2000 onde nós tínhamos 11 transmissoras e 40 usuários agora o mundo é outro a realidade para o qual esse processo foi desenhado ela já não é a que a gente enfrenta e é por isso que a gente precisa discutir esse assunto e nós estamos discutindo esse assunto já há bastante tempo nós começamos a ver que esse processo ele precisava de melhorias em 2010 há 13 anos atrás lá na época nós montamos um grupo de trabalho extremamente democrático envolvendo todos os agentes envolvendo as associações que representam esses agentes e esse grupo de trabalho é que desse grupo de trabalho é que surgiu a proposta que hoje é chamada na consulta pública de alternativa 4 a proposta de contratar uma instituição financeira para fazer a liquidação dos valores que os usuários têm que pagar contra cada usuário essa proposta não é uma proposta do INS ela é uma proposta deste grupo de trabalho ela foi uma proposta muito cuidadosa porque ela partiu de algumas premissas a gente entendia que a gente tinha que fazer uma proposta que não alterasse a resolução que não alterasse os contratos assinados e que não colocasse nenhum risco adicional ao modelo que a gente tem porque uma das virtudes do modelo da transmissão hoje é a gente ter o risco extremamente pulverizado e se a gente perdesse essa pulverização a gente aumentaria o risco da transmissão por isso o nosso modelo aqui é um modelo muito diferente do lado da CCER no modelo da CCER existe uma conta centralizadora onde todo mundo que paga deposita o dinheiro que tem que ser pago para que o banco a partir desta conta centralizadora transfira os recursos para quem tem que receber o modelo proposto não é esse e quando eu leio os votos e escuto alguns dos meus colegas falarem eu tenho a impressão de que há essa ideia de que vai haver uma conta intermediária não é não há a instituição financeira ela vai ser contratada para fazer transferências eletrônicas diretamente da conta de cada usuário para cada transmissor isso acaba se chocando com um dos grandes problemas que impedem que essa proposta vá para frente que é o fato das transmissoras insistirem que contratar uma instituição financeira para efetuar a liquidação dos encargos de uso altera a matriz de risco do negócio delas bom nós ONS os membros desse grupo quando trabalharam na proposta foram muito cuidadosos com esse ponto nós visitamos uma série de contratos de financiamento de transmissoras nós observamos os contratos de concessão nós observamos os CPSTs e nós não conseguimos comprovar que há uma alteração na matriz de risco em verdade a gente escuta as transmissoras falarem isso mas ninguém ainda mostrou para a gente um estudo técnico que realmente comprove esse fato eu admito se houvesse uma conta intermediária centralizadora pelo qual todo o dinheiro passasse de fato essa matriz de risco seria alterada mas isso não acontece e bom assim eu acho que esse é um dos pontos que precisa ser desmistificado a solução da plataforma única que é uma das alternativas que está sendo proposta a alternativa 4 da consulta pública que é essa alternativa de contratar uma instituição bancária a gente acha que ela ainda não é adequada primeiro que a gente acha que ela não resolve o problema ela hoje é uma coisa muito vaga a gente não tem um detalhamento de qual seria o papel dela a gente precisaria amadurecer essa proposta eu não sei o que é para botar nessa plataforma única o que cada usuário vai colocar e vai tirar de lá então essa ideia ela hoje está muito incipiente ela precisa ser melhor desenvolvida uma outra coisa que a gente observa é que essa plataforma única ela não tem o apoio majoritário dos agentes todo o processo que nós conduzimos agora foi um processo muito democrático reconhecemos que algumas transmissoras se opõem a contratação da instituição financeira para fazer as operações de liquidação ok mas todos os usuários e algumas transmissoras se opõem também a plataforma única então plataforma única para a gente não é a solução se a gente insistir nessa solução o ENS ele vai ter que vencer algumas barreiras para seguir em frente o primeiro é decidir entender exatamente o que é essa plataforma única inventá-la depois da gente conceber essa plataforma a gente tem o problema de recurso a gente não tem recurso no nosso ciclo orçamentário o ciclo 22-24 para conceber a plataforma para desenvolver e quando eu falo em recurso eu falo em recurso pessoal e recurso para contratação de empresas para especificarem uma solução e depois para desenvolver se a gente for seguir por esse caminho a gente vai precisar de aporte de recursos extraordinários bom dito isso qual é a proposta qual é o pedido que o ENS vem fazer aqui a diretoria da ANEL é que seja considerado o encaminhamento do processo de forma a suportar análises dos pontos apontados no relatório de AIR como críticos propondo soluções de contorno e mitigações embasadas em estudos técnicos especializados vou falar isso com outras palavras o que a gente gostaria é que houvesse um estudo técnico especializado que comprovasse que de fato há uma alteração da matriz de risco e se for verdade se não existem outras alternativas que mitiguem esses riscos apontados a gente acha que simplesmente no feeling das transmissoras ou da forma que isso tem sido dito não é suficiente para a gente não seguir em frente com a alternativa 4 agora bom se não for possível a gente fazer esse estudo ou se entenderem que é um caminho melhor alternativamente a gente gostaria que o julgamento fosse sobre estado no intuito de que? de permitir que todas as partes envolvidas elas continuem nesse processo de debate que tem sido até agora a fim de encontrar uma solução que melhor se adeque à solução dos problemas porque certamente a plataforma única do jeito que está apresentada não é suficiente eu agradeço muito a atenção de vocês eu consegui cravar nos 10 minutos ali faltam 10 segundos muito obrigado gente obrigado a próxima sustentação será realizada pelo senhor Daniel Pina representante da Associação Brasileira de Investidores em Autoprodução de Energia ABAP sigam o exemplo do Gustavo e o prazo que sobra de cada um não pode ser utilizado pelo outro boa tarde a todos primeiro em nome da ABAP gostaria de cumprimentar os diretores senhor secretário procurador nós estamos aqui nessa discussão porque em razão da autoprodução como sabe a ABAP Associação de Autoprodução e o autoprodutor ele naturalmente é um agente bastante sensível a essa discussão da liquidação do EUSH uma vez que ele não só está na rede básica a maior parte dos autoprodutores mas também em razão dele ser em razão do autoprodutor também ser carga e geração então ele é duplicado as penalizações caso haja distorção sobre o modelo e a ABAP vem contribuindo em razão disso com relação a esse tema e nas contribuições nos instrumentos de participação pública em que houveram discussão sobre esse tema em que a ABAP participou nós contribuímos com o intuito com a liquidação centralizada com a liquidação centralizada do modelo de liquidação centralizada isso porque nós entendemos lá no modelo de liquidação centralizada que além de ser um modelo que traz simplificação ele também é um modelo que traz segurança que eu acho que são atributos importantes não só para as transmissoras mas também para os usuários no entanto nós entendemos como associação que não é suficiente nós permanecermos e arrastarmos esse tema por mais tempos e tempos discutindo e estressando os argumentos que já foram colocados e que já estão assim à beira do estresse no entanto a gente acha que nós conseguimos evoluir e avançar a partir da reunião de hoje com medidas que sejam factíveis que nós já consigamos aprimorar a liquidação do EUX mesmo que haja divergências nós acreditamos que é possível sim implementar medidas a partir de hoje sem prejuízo claro de que a ANEL faça uma reavaliação dos pontos assim quando forem colocados e fazer uma reavaliação nos próximos anos caso eles não tenham sido alcançados os objetivos iniciais que a gente tem levantado e temos de comum acordo nesse sentido nós acreditamos que um ponto bastante interessante importante e importante que nessa própria deliberação nós já poderíamos avançar seria com relação ao controle mais rigoroso do cadastro de inadimplência nós temos casos muito típicos e frequentes lá na associação em que nós temos consumidores ou autoprodutores que são inadimplentes indevidos o que isso significa? são inadimplentes apesar de terem feito o pagamento das suas faturas não são realizados a baixa do cadastro de inadimplência desses agentes por outro lado também nós temos situações em que há inadimplentes que querem regularizar suas faturas que estão em aberto mas não conseguem o fazer em falta de comunicação com as transmissoras ou problemas operacionais que se que se seguem em razão disso por isso nós entendemos que o item 3 que foi levantado no ponto no voto do diretor relator Elvi seria um ponto bastante importante e de implementação prática e imediata para essa discussão um outro ponto que foi até levantado pelo meu colega que me antecedeu do ANS é a questão das diversas faturas diversas faturas que ainda vão remanescer nesse projeto de plataforma única e nós entendemos que hoje ele ainda é um dos grandes dificultadores para poder ter uma liquidação mais racional e o que nós gostaríamos de entender e de consultar os diretores é a implementação de uma terceira fase dessa consulta pública para que a gente pudesse trabalhar em medidas que pudessem mitigar o número de faturas altas no setor como por exemplo o agrupamento de faturas por CNPJ que foi inclusive levantado no relatório do doutor Elvi unificação de vencimento do EUSH que hoje é feito em três parcelas em algumas transmissoras ao longo do mês e que poderiam ser unificadas em uma só a consolidação de faturas por transmissoras ao invés de ativos então nós acreditamos que esses são passos que já poderiam ser tomados a despeito das disputas entre alternativas mas que são medidas práticas que já poderiam avançar com primeiro a questão do controle mais rigoroso sobre o cadastro de inadimplentes de forma imediata e uma terceira fase possivelmente da consulta pública trazendo esses pontos de aprimoramento para a redução do número de faturas e uma outra discussão também que se tem é a questão da automatização então um ponto bastante relevante se o usuário ele consegue ou não fazer essa padronização essa automatização um ponto importante é a padronização dos layouts que existem dos boletos hoje em razão por ter diversos layouts que mudam inclusive de mês para mês é impossível fazer uma automatização eficiente em razão disso acaba se trazendo problemas para esses usuários inclusive caindo como eu comentei nos cadastros de inadimplência então acho que podemos avançar apesar das discussões entendemos que há sim uma questão em que o modelo de liquidação centralizada ainda é discutido mas a despeito disso nós entendemos que é necessário avançar em razão disso nós apoiamos os itens dois e três especialmente que estão no voto do diretor relatorial era isso que eu tinha para falar devolvo a palavra obrigado a próxima sustentação será realizada pelo senhor Tiago Aragão Soares representante da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica Abrat Boa tarde a todos diretoria secretário-geral procuradoria bem Abrat gostaria de trazer o seu principal posicionamento que é de apoio ao voto do relator a questão central desse tema é a forma como será feita a liquidação do EUS para o que o voto do diretor converge com o que foi a contribuição da Abrat a escolha da alternativa dois e a questão principal aqui a nosso ver é jurídica se há realmente uma mudança na matriz de risco das transmissoras não há que se prosperar com uma alternativa que seria a alternativa quatro acho que o voto ele foi muito feliz em analisar o que seria um empecilho algo que a gente possa superar e algo que é intransponível e se há realmente uma mudança na matriz de risco se há uma questão de haver uma judicialização que cresce em bola de neve seja por parte dos usuários em última análise até por parte da própria transmissora a gente acha que a alternativa quatro realmente não teria como prosperar e fazendo aqui uma retrospectiva em relação ao nascedor dessa discussão eu lembro que os usuários manifestavam uma dificuldade muito grande de acessar os documentos de cobrança algo que seria endereçado nessa alternativa dois com essa plataforma única que facilitaria a obtenção desses documentos e aí acho que apoiado com toda a tecnologia que a gente vê hoje inteligência artificial seria entendo eu operacionalmente viável dos usuários fazerem esses pagamentos mesmo que permaneçam uma quantidade excessiva de documentos a serem pagos um posicionamento complementar que a gente gostaria de trazer em relação às mudanças de procedimento a gente entende que pode haver aprimoramento mas que em especial deve vigorar quanto da implantação do sistema computacional composto por essa plataforma que aprimore a comunicação entre os agentes hoje essa comunicação entre os 1400 usuários e 307 transmissoras ela é feita basicamente por e-mail então eu gostaria de trazer aqui um ponto de atenção que consta no dispositivo do voto a exigência de novos procedimentos da transmissora que não foram mencionados em nenhuma das fases da consulta pública então as exigências basicamente seria comunicar a ONS ou a ANEL de notificação prévia de 3 dias de antecedência da transmissora ao usuário para inserção no cadastro de inadimplente então seria basicamente a transmissora ter que avisar o usuário que ele vai ser colocado nesse cadastro de inadimplência com 3 dias de antecedência e retirar no prazo limite de 3 dias do cadastro de inadimplente após a comprovação de regularização do pagamento então como eu disse isso não constou da contribuição foi uma análise que foi feita ao longo do processo e as transmissoras gostariam de ter contribuído com esse ponto enfim algumas foram surpreendidas e a nossa sugestão é que uma vez que a proposta é que se crie uma plataforma se crie um sistema que essa comunicação seja feita via sistema então a transmissora colocaria lá nesse sistema integrado onde todos terão acesso que o usuário está inadimplente e vai ser colocado no cadastro e uma vez que ele pague também seria feita essa comunicação via sistema porque por e-mail como são muitas comunicações isso poderia eventualmente ocorrer um erro então a sugestão é essa e eu acho que eu cumpri com bem menos tempo obrigado obrigado a próxima sustentação será realizada pelo senhor Riomar Merino Jorge representante da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias a Beólica Olá pessoal boa tarde em nome da Beólica queria cumprimentar os diretores ao secretário-geral a procuradoria os representantes da área técnica demais participantes aqui da reunião gostaria de inicialmente agradecer o diretor Elvio que nos atendeu a um pedido de reunião muito gentilmente dedicou seu tempo ali para ouvir nossas ponderações em relação ao tema e também citar o grande esforço realizado pela área técnica que tem trabalhado arduamente nesse processo e ao longo do tempo conseguiu identificar soluções para todos os itens que foram colocados como eventuais problemas para a adoção dessa liquidação centralizada do EUS tais como questão tributária as questões de custos administrativos para implantação de sistemas abertura de conta uma conta em uma agência bancária para viabilizar esse processo mas num item que trouxe um item de preocupação que foi apontado pela própria SRT que acabou determinando a decisão do voto do diretor relator essa preocupação de um possível aumento de judicialização então ali foi considerado o caso da liquidação centralizada da CCE e foi colocado que isso daí poderia gerar um efeito de propagação que aconteceu lá na liquidação da CCE um efeito de propagação e acabou afetando quase todos os usuários ali os agentes da CCE esse item aí talvez haja uma pequena diferença entre os dois processos porque como comentou o senhor Gustavo ali do INES a liquidação da CCE ela considera uma conta centralizadora e aqui no caso que estaria sendo proposto é que não houvesse essa conta centralizadora então esse item talvez ele certamente ele não vai afetar essa liquidação centralizada do EUS caso ela seja adotada e outro ponto também que seria importante sem discutir o mérito da questão mas foi o fato que gerou a judicialização do processo lá na CCE foi o processo do GSF então existia de novo sem querer entrar no mérito do assunto mas existia indícios ali que segundo os geradores hidrelétricos eles tinham direito a algum item relacionado ao GSF e esse item que não foi atendido foi o motivo da judicialização então a sugestão da abeólica é que para que exaurisse todas as dúvidas relacionadas a uma possível judicialização que fosse realizado um trabalho exaustivo de avaliação de todos os contratos e toda a regulamentação pertinente à liquidação do encargo da transmissão para verificar essa possível judicialização esses possíveis pontos de judicialização como ocorreu lá no processo da CCE para a gente tentar minimizar de vez todas essas dúvidas se existe realmente essa possibilidade de judicialização a gente tentaria endereçar soluções para esses itens e também considerar o fato de que a conta não seria uma conta centralizadora e aí a gente avaliar também quais seriam os impactos de judicialização na liquidação do EUS então para simplificar também para atender e não ser repetitivo a abeólica ela sugere um aprofundamento do estudo esse estudo relacionado às possíveis judicializações que esse processo daria uma abertura de uma outra fase dessa consulta pública para que depois os agentes pudessem se manifestar em relação a esse estudo e aí enquanto isso que não fosse adotada também a alternativa 2 no momento porque acho que é uma alternativa que a princípio não atenderia a maioria dos usuários do sistema mas também corrobora com a apresentação feita pelo que me acedeu da Ambiap que alguns itens sugeridos no próprio voto do diretor-relator pudessem ser implementados talvez já de forma imediata obrigado aí esses e obrigado pela atenção obrigado a próxima sustentação será realizada pela senhora Talita Viana Cabral representante da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres abraço primeiramente gostaria de cumprimentar toda a mesa diretora em nome do senhor diretor-relator doutor Elvio e todos aqui presentes e os que estão acompanhando a gente também gostaria de agradecer o diretor Elvio por ter liberado a minuta do voto anteriormente a essa reunião porque eu acredito que otimiza bastante até o nosso processo aqui de contribuição sou Talita Viana analista de energia e venho aqui em nome da BRASI apresentar as nossas manifestações bom anteriormente as manifestações de mérito da BRASI eu acho que é importante a gente pensar aqui e trazer para essa discussão o problema regulatório que está sendo tratado nesse processo mas não só isso as causas que levaram ao início dessa discussão e essas causas vou destacar aqui duas que é a elevada quantidade de faturas e também a falta de padronização nos processos tanto relacionado aos documentos como os layouts dos boletos quanto a forma de pagamento que acabam resultando em atraso de pagamentos e questões de inadimplência e dificuldade na gestão de todo esse processo bom adentrando aqui um pouquinho mais a respeito dos problemas identificados dentro dos associados da BRASI a gente identifica dentro desse elevado número de faturas a gente tem outros problemas relacionados a isso como o alto de faturas emitidos por uma única distribuidora o que faz com que aumente ainda mais esse número o pagamento via boleto que impossibilita a automatização pela falta de padronização e não tem um regramento específico para isso falta de unificação do vencimento onde existem transmissoras assim como a Biap já colocou de transmissoras que exigem um pagamento dividido em duas três vezes no mês e isso acaba levando a consequência no aumento exponencial das faturas e não só isso mas a inclusão muitas vezes até indevida no cadastro de influência do INS e a dificuldade para regularização dessas faturas bom a proposta encaminhada já foi citada aqui pelo senhor diretor relator mas o AIR ele traz a alternativa dois como a solução para o problema e foi uma no AIR número um de 2023 e essa solução ela está de acordo com o primeiro encaminhamento da área técnica que ele endereçado na primeira fase da consulta pública é bom ressaltar também que essa alternativa ela teve discordância na maior parte dos agentes no momento e nessa segunda fase foi encaminhada uma proposta com o objetivo de encaminhar algo que tivesse mais acordo vamos dizer com o que os agentes estavam pleiteando para a agência a contribuição da Abrace nesses dois momentos está também direcionada com a contribuição da Beólica do ONS e da Biap que é a centralização do pagamento por meio de instituição financeira porque acreditamos que essa solução é a que vai tratar de todas aquelas causas que eu citei ali no início de forma completa e definitiva a alternativa dois ela dá um endereçamento para esse processo no entanto a gente acredita que o número de faturas ele não vai reduzir com a implementação de uma plataforma e também a questão de operacional mesmo da gestão dessas faturas para isso a gente entende que sim é necessário um aperfeiçoamento desse procedimento incorporando as soluções que contemplem todas as causas que deram origem a um problema regulatório identificado e não só algumas e para isso também concordamos com a abertura de uma nova fase de consulta pública ali para discutir aperfeiçoamentos que cabem ali que estão ali até independente da forma de centralização que podem ser endereçados já nesse momento já nesse ano de 2023 que é a questão da unificação de faturas por agente por transmissora desculpa e não por ativo o faturamento em uma única data de vencimento e a padronização dos layouts para que seja possibilitado a viabilização da automatização e também gostaríamos aqui de apoiar a proposta do diretor relator em relação à formalização de uma data tanto para regularização da inadimplência dentro do processo com as transmissoras quanto o prazo para informe aos usuários que aquela fatura vai entrar no cadastro de inadimplência são essas as considerações da Brassi eu gostaria de agradecer mais uma vez e boa tarde Obrigado A próxima apresentação será realizada pela senhora Josiane Napolitano representante da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica da PINI Bem, boa tarde a todos gostaria de agradecer aqui em nome da PINI pela oportunidade de apresentar aqui o nosso posicionamento em relação a esse tema Aqui eu trago só um histórico que eu não vou detalhar mas só para mostrar que esse assunto vem sendo discutido há muitos anos e foi como disse aqui o Gustavo do INS foi criado um grupo e esse grupo desde o início vem trabalhando para que essa liquidação seja realizada por meio de uma instituição financeira de forma centralizada Nós entendemos que só essa alternativa é que vai endereçar o problema e que vai tratar do número de transações que hoje tem crescido de forma exponencial e que tem demandado um recurso enorme de todas as empresas Já adianto aqui como eu disse anteriormente que a gente apoia essa alternativa 4 que é de estabelecer essa instituição financeira centralizadora e eu trago aqui alguns pontos para defender essa alternativa 4 Então a utilização do banco facilitador proposto ela elimina a necessidade de emissão de documento de cobrança por parte dos agentes credores e não requer adaptação por parte das transmissoras diminuindo consideravelmente seus custos Então aqui é importante ressaltar que para a transmissora não vai mudar absolutamente nada elas vão continuar recebendo nas contas correntes dela que hoje existem e quem vai ter que ter um mínimo de adaptação seriam os agentes os agentes que são conectados na rede básica que esses sim teriam que abrir contas para fazer essa transferência de forma centralizada Os usuários ao invés de pagarem centenas de boletos bancários ou realizarem inúmeras transferências muitas de valor nominal inferior ao próprio custo de transação terão um débito único na sua conta corrente relativo ao valor total devido Essa alternativa A4 também reduz de forma expressiva o número de transações atuais em mais de 100 vezes quanto ao padrão de crescimento de transações atualmente exponencial para linear Como já foi dito aqui pelo INS esse número de transações ele é demasiadamente alto e tende obviamente a piorar com a entrada de novos transmissores e novos agentes que vão acessar também a rede básica Esse método de transferência de recursos simplifica todos os sistemas corporativos de gestão e controle reduz os custos e riscos operacionais e também mitiga sobre maneira carga operacional de todos os agentes do setor O trabalho fica todo centralizado no banco facilitador que executará um mapa de liquidação recebido do INS realizando todas as transações financeiras necessárias para assegurar os recebíveis a todas as transmissoras As transmissoras e o INS receberão relatório com todas as movimentações financeiras sabendo exatamente quem pagou quanto pagou facilitando a identificação dos valores recebidos inadimplidos e o que não ocorrerá com qualquer outra alternativa Então aqui é importante que já foi dito existem muitas e eu até vou tratar mais adiante existem muitos problemas até de pagamentos que foram executados foram realizados mas que não são identificados pelas transmissoras e pode acarretar para o agente acessante até impedimentos eventualmente em participar de leilões e outros processos Essa alternativa 4 no nosso entendimento ela é de rápida implementação com baixo custo de adaptação podendo ser operacionalizada em alguns meses E também é importante destacar que eventualmente implementando-se a alternativa 2 ela não é um passo intermediário para a implementação da 4 ou seja seria um recurso e um eventualmente um gasto que não que poderia ser desnecessário porque não levaria caso a gente entenda mais adiante que a alternativa 4 seria a melhor opção para reduzir esse número de transações tudo que foi investido na 2 não seria aproveitado para implementar a 4 o tratamento mais adequado e justo das inadimplências hoje os usuários devedores podem arbitrar quais faturas irão pagar com essa implementação dessa alternativa 4 eventual inadimplência ela é rateada por todos os transmissores não haveria aí essa arbitragem por parte dos pagantes o rateio como eu disse o rateio da inadimplência proporcionalmente a participação de cada transmissora na contabilização do EUST a identificação centralizada dos agentes inadimplentes pelo banco facilitador também elimina a necessidade que os agentes de transmissão tenham que indicar ao INS eventual inadimplemento bilateral de qualquer dos seus créditos hoje essa informação é feita manualmente por cada agente de transmissão sendo passível de falhas operacionais como já foi dito por vezes esse inadimplemento é sinalizado de forma indevida ou falsa positiva ou a demora na baixa da sinalização por agente de transmissão que pode causar uma série de transtornos como eu também já falei passando aqui para o próximo item promove objetivamente a modicidade tarifária porque é esperado um pagamento de prêmio pelo banco facilitador para ter o direito de realizar a liquidação do EUS como já acontece na liquidação centralizada da CCE o INS essa quantia que será abatida poderia ser abatida dos encargos cobrados pelo INS das transmissoras e usuários além da redução dos custos operacionais por parte das transmissoras e dos geradores o esforço regulatório para a implementação dessa alternativa 4 é mínimo bastando apenas uma alteração nos procedimentos de rede no sentido de contemplar a obrigatoriedade apenas aos usuários da abertura de conta no banco facilitador como eu disse as transmissoras continuarão a receber o encargo em seus bancos originais a implementação da alternativa 4 traz ainda benefícios no controle tributário isso é uma questão ainda para o futuro mas com essa centralização do processo o INS será capaz de fornecer a Receita Federal todas as informações tributárias que são exigidas e consequentemente a obrigatoriedade da emissão de notas fiscais poderá eventualmente ser extinta futuramente os riscos apontados foram apontados alguns riscos mas acho que o mais recorrente acaba sendo essa questão da judicialização eu acho que nós achamos aqui na PINE na verdade que a gente não pode paralisar diante de uma possibilidade de um risco de inadimplência então assim o que a gente observa é um trabalho brutal um trabalho operacional que pode ser facilmente equacionado e a gente eventualmente pode não implementar isso por conta de uma possibilidade que a gente acha que é muito remota de uma eventual inadimplência então aqui a gente entende que essa possibilidade não é factível pois possíveis bloqueios judiciais contra um determinado usuário pagador só terão o condão de alcançar o usuário em questão não sendo possível nenhuma hipótese alcançar os pagamentos dos demais usuários inseridos no sistema isso justifica porque cada usuário terá sua própria conta na instituição financeira centralizadora em situação idêntica à conta que cada um tem hoje em instituição financeira de sua escolha aqui a gente ressalta que essa 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 posição em defesa da alternativa 4 além das associações que já se manifestaram ela também é compartilhada a Beólica que já se manifestou a Biap a Brace mas também a Besolar a Brade e obviamente a Pini é quem eu represento e a gente já expressou essa posição através de uma carta que está aqui a primeira página dela já está aqui até colada para o diretor Elvio e também o FASE que congrega 27 associações também se manifestou favoravelmente a implementação dessa alternativa então não é possível que com toda essa com praticamente a totalidade dos acessantes que a gente implemente uma alternativa ou uma solução que não agrade a essa ao conjunto de associações que aqui apoiam a alternativa 4 muito obrigada obrigado a próxima sustentação será realizada pelo senhor Kleber Davi Belinovski representante da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base ABDIB Boa tarde a todos quero cumprimentar aqui o colegiado todos aqui presentes a área técnica e bom inicialmente gostaria de falar rapidamente sobre a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base é uma entidade privada sem fins lucrativos foi fundada em 1955 para apoiar o desenvolvimento da infraestrutura e das indústrias de base no Brasil ela conta com cerca de 100 empresas associadas de diversos segmentos por exemplo concessionários construtoras fabricantes fundos de investimento instituições financeiras escritórios de advocacia dentre outros ela tem como missão contribuir para o crescimento econômico e desenvolvimento social do país fortalecer a competitividade das empresas de bens e serviços de infraestrutura e indústrias de base e ampliar a participação das empresas brasileiras no mercado global de infraestrutura seus valores são atuais de forma ética ser transparente atender as expectativas das empresas associadas e trabalhar com agilidade objetividade inovação e criatividade bom aqui sobre o processo que está sendo deliberado hoje gostaria de colocar aqui a importância desse tema para a Abdibe e também como ela tem atuado desde o início desse processo então em 2014 foi iniciada uma pesquisa levantamento das necessidades pelo NS em 2016 houve início das excursões foi criado um grupo de trabalho que a Abdibe participou também em 2018 e em 2019 aconteceram reuniões com a agência também em vídeo algumas correspondências e posteriormente foram instaurados os processos de consulta pública e de tomada de subsídio a Abdibe participou de todos também e desde 2016 até 2022 diversas reuniões aconteceram internamente na associação como já foi bem colocado como encaminhamento aqui a fase atual da consulta pública 75 evoluiu para duas alternativas sendo uma a centralização em uma instituição financeira ou então a criação de uma plataforma única e aqui gostaria de colocar algumas considerações sobre cada uma dessas alternativas bom primeiro o que foi possível observar é que os benefícios os impactos e os riscos dessa alternativa 4 que seria a contratação de um banco centralizador são distintos para usuários e para transmissoras porque para o caso dos usuários significa alteração de um nos seus processos de pagamento enquanto que para transmissoras é um processo que envolve que viabiliza o recebimento integral de suas receitas estamos falando de toda a RAP do segmento de transmissão e entendemos que muitas questões ainda não foram totalmente equacionadas podemos citar riscos associados aos financiamentos inadimplência possível judicialização não está claro ainda de que as transações ocorrerão em demais zero como acontecem hoje não está claro que não haverá um aumento de custos bancários além de algumas questões tributárias ainda que precisam ser melhor equacionadas e também esse risco de uma falha sistêmica com a centralização em uma instituição aqui algumas considerações sobre a alternativa 2 que seria uma plataforma única de suporte então na visão da BDIB essa alternativa que otimizaria o processo de forma abrangente no âmbito operacional financeiro tributário poderia trazer essa padronização dos documentos e comunicações transmissoras e usuários foi bastante colocado aqui nessa questão da falta de padronização poderia ser resolvida por essa alternativa 2 e entendemos que dentre as alternativas que estão listadas no relatório de AIR é a que melhor trata o problema regulatório que está transcrito aqui na dificuldade operacional do processo de liquidação financeira do ZEUS então gostaria de colocar aqui um dos princípios de qualidade regulatória é a proporcionalidade ou seja uma solução regulatória ela deve resolver um problema regulatório mas sem extrapolar o que o problema regulatório exige então na nossa visão isso aqui poderia acontecer por meio da alternativa 2 gostaria de colocar aqui uns destaques do voto que gentilmente o diretor relatorial colocou com antecedência se o usuário fica inadimplente com uma transmissora isso no caso do modelo atual o problema fica restrito às duas partes sem contaminar todo o processo de liquidação entendo que para resolver um problema procedimental não podemos inserir mais risco aos credores no caso às transmissoras tem a mesma avaliação da SRT realizada na IER que apesar de anos de debate a alternativa 4 não conseguiu chegar a esclarecimento definitivo de seus pontos críticos e essas eram as considerações gostaria que finalmente fazer um registro do trabalho realizado pelo gabinete do diretor Elver pelo trabalho realizado pela área técnica que é a SRT que se debruçou sobre esse processo e depois de muitas discussões estamos retornando à alternativa 2 foi a alternativa pelo menos a solução encaminhada no voto do diretor alternativa originalmente colocada na primeira fase da consulta pública 75 há quase 3 anos atrás então a gente pode observar aqui a importância da realização de uma IER bem fundamentada muito obrigado obrigado a próxima sustentação será realizada pelo senhor Romulo Muniz considera representante da Engel Brasil Energia S.A. Boa tarde a todos inicialmente gostaria de cumprimentar o ilustre relator doutor Elvio pessoa na qual cumprimento os demais diretores e diretora que presente ilustre subprocurador doutor Eduardo Ramalho ilustre secretário demais presentes primeiro queria também parabenizar os colegas que me antecederam aqui que trouxeram elementos que na minha opinião são fundamentais para a melhor solução desse caso e de certa forma também facilitaram minha vida na minha apresentação e no consumo do meu tempo mas eu queria me ater aqui muito doutor Elvio o seu voto que para mim foi um dos documentos que analisou de forma mais assertiva e objetiva tudo que eu já li sobre a questão da centralização de hoje ainda que ele vá para o encaminhamento diferente daquele que a Engie acredita eu acho que você trouxe ali elementos muito fundamentais então a apresentação foi estruturada com base no que está no voto então quando a gente pega o item 19 quando a gente trata dos problemas regulatórios e faz aí uma análise em conjunto com aquilo que foi apontado também com as vantagens trazidas pela alternativa 4 a gente viu que isso foi combatido de forma muito assertiva então a gente tem ali o primeiro problema regulatório apontado que é a dificuldade no controle na inadimplência paralelamente lá traz como vantagem a melhora do controle da inadimplência em especial porque aqui fala-se muito na necessidade das transmissoras em trabalho manual análise de extratos para verificar inadimplência aqui após a liquidação o banco centralizador emite um relatório e esse relatório já aponta tanto para as transmissoras como também para o ONS quem são os agentes inadimplentes falou-se aqui também da questão das faturas de baixo valor e a gente percebe que com a centralização do EUS ainda que a gente tenha muitos agentes essa questão das muitas faturas e faturas de baixo valor são eliminadas porque a gente está falando de depósito único na conta específica de um único usuário que vai ser lá em algum momento recebido TED lá pelo banco centralizador falta de padronização lá nas vantagens ele traz justamente que a alternativa 4 ela vem trazer a padronização elevado o número de faturas aqui a gente enfim já está claro que o processo ele traz agilidade independente do número de agentes hoje de usuários erros de cadastros então a gente hoje com a implementação dessa solução a gente tem uma redução operacional significante o mínimo de interação de um agente com os sistemas o que elimina de certa forma todos os erros de cadastro que possam vir a acontecer e que de fato é um problema que vem sendo sempre colocado pelos agentes dificuldade do acionamento da garantia por contrapartida a alternativa 4 ela facilita o processo de execução de eventual garantia uma vez como dito lá na frente ela traz o relatório o relatório aponta inadimplente e o INS não precisa da provocação do agente transmissor para poder se for o caso de acordo com a regulação seguir aí com eventuais execuções de garantia e a ausência de automação aqui enfim essa alternativa sem dúvida alguma ela traz uma melhora nesse sistema tudo precisa de aprimoramento e aqui de fato a gente tem uma automação mínima para a implementação de uma solução que vai trazer uma solução concreta para o problema regulatório mas a gente fala das vantagens a gente precisa falar das vantagens também trazidas e aí doutor o item 26 lá do seu voto trata de todas elas praticamente então a gente tem lá as incertezas contra o tratamento tributário e lá você coloca de forma muito clara que essas incertezas podem ser superadas e aqui dá para ir além porque a gente sabe que o INS vem fazendo um trabalho conjunto com o CONFAES para com a implementação desse banco centralizador no futuro poder inclusive ser extinto as notas fiscais trazendo um ganho de eficiência ainda maior para esse processo necessidade de adaptação de sistema qualquer solução que a gente faça vai precisar adaptar o sistema e aqui já foi previsto também que isso é um fator fácil de ser superado obrigatoriedade de todos os usuários abrindo em conta isso já foi dito aqui também que isso basta uma alteração no procedimento de rede tem a questão da percepção do aumento de risco relacionado a renegociação dos contratos de financiamento mas também o voto endereça isso muito bem e vislumbra a possibilidade de ser superada essa questão o único ponto que a gente não conseguiu superar e que foi falado aqui exastivamente por todos que me antecederam foi com relação a questão do risco da judicialização e aqui por diversos motivos a gente a gente tem dúvida se de fato esse risco existe na verdade para a ENGE esse risco ele não existe e a justificativa também como foi colocado lá no item 30 do voto é justamente essa alteração da matriz de risco essa percepção das transmissoras de um possível alteração dessa matriz de risco e aqui pelos diversos motivos que a gente já colocou a gente não acredita nisso a gente de fato a gente entende que não há uma alteração na situação atual das transmissoras a conta ela é aberta unicamente por cada usuário e essa conta ela é específica ela é independente e qualquer medida judicial qualquer judicialização qualquer bloqueio atinge tão somente esse agente porque não existe uma conta centralizadora e sim uma conta individual da gente e só esse que pode ser afetado por eventual bloqueio ou alguma medida de caráter liminar que venha a ser afetado eventual usuário então não há aí enfim no entendimento da ENGE qualquer risco jurídico que possa comprometer a implementação dessa alternativa por isso a gente entende que a alternativa 4 ela está madura para ser colocada e para ser votada e para ser aprovada por essa diretoria colegiada por ser a alternativa que de fato ela endereça o problema regulatório mas na repórter pode-se de se permanecer alguma percepção de que há uma alteração dessa matriz de risco que repito se a gente não vislumbra que seja aberta mais espaço para discussão eu acho que o processo está muito maduro a gente não continuar discutindo isso é um retrocesso de certa forma essa alternativa ela está mais madura que a alternativa 2 por conta do histórico de discussão dela então se há dúvida acho que é importante que se abra que se permaneça a discussão porque a percepção de risco ela é legítima e ela precisa ser enfrentada então que se abra para que seja a discussão e aqui eu queria finalizar com o número porque o Gustavo trouxe 441 em janeiro só que já é 479 mil faturas então esse é o problema regulatório é isso que precisa resolver a alternativa 2 não resolve esse problema e hoje a Engie ela paga 15 mil dessas faturas e ela recebe 2.800 faturas para recebimento da sua RAP é quase 800 milhões de reais de RAP de receita da Engie efetiva que a gente recebe por meio desse processo e ainda assim a gente tem segurança de que a alternativa 4 ela é a mais adequada para resolver o problema regulatório e que de fato ela não traz risco obrigado pela atenção e estou à disposição obrigado a derradeira sustentação oral da tarde de hoje será realizada pelo senhor Rafael Takazaki Carvalho representante das centrais elétricas brasileiras S.A. Eletrobras boa tarde a todas boa tarde a todos pela eficiência dos meus amigos acho que sobrou uns 35 minutos é isso? Não estou brincando vou tentar ser sucinto são só 3 slides primeiramente em nome da Eletrobras e das nossas controladas a gente agradece não só esse tempo aqui mas o tempo que a ANEL dedicou a esse tema as superintendências assessoria diretor acho que entenderam bem a problemática a despeito a despeito do que tudo que já foi colocado aqui bem ou mal o que a gente está discutindo é que quase 100% da RAP estaria mudando um processo de recebimento então isso por si só não é simples podemos ficar discutindo sobre matriz ou não matriz mas estamos falando de como se altera um processo do ingresso do recurso financeiro nas transmissoras e houve sensibilidade em todo esse processo durante todo esse tempo a Eletrobras acho que até um pouco mais que o meu colega Romulo colocou aqui paga e recebe fatura pra caramba desse troço porque se a gente for ver a gente é quase 25% do assento de G e quase 40% do assento de T então para nós não há nenhuma dúvida de que a gente gostaria é parceiro a gente quer evoluir nesse processo a gente quer que esse negócio que melhoramentos otimizações desburocratizações aconteçam a única coisa que a gente observou ao longo desse processo alguns aspectos que nos chamou nossa atenção com relação a questões de risco na gestão de um negócio que foi desenvolvido foi concebido no país para não ter risco o negócio de transmissão ele é concebido para permitir confiabilidade flexibilidade operativa para que a carga seja atendida da melhor forma possível utilizando os recursos energéticos mais baratos e módicos possíveis então é assim que a gente trabalha e quando a gente vê uma possibilidade de um risco na possibilidade de recebimento praticamente você balança ali essa discussão de risco no segmento desse negócio que foi concebido de uma forma diferente e assim naturalmente a nossa contribuição ela ela foi no sentido de se opor à alternativa 4 nós entendemos que naquele que aquilo até então que foi discutido não permitia avançar nesse sentido mas assim a gente gosta da contribuição a gente defende ela mas a gente morre de amores mesmo pelos pilares que levaram a essa contribuição e aí a gente buscou em cima desses pilares se aproximar fomos vimos as movimentações de mercado fase etc e tal e disse vamos conversar então vamos ver se de repente o mercado não está tem soluções simples para os problemas que a gente eventualmente pensava que eram diferentes e dentro desses pilares de repente pode ser que o mercado tenha uma solução para pagar em D0 algo que a gente entendia como um dos pilares do apreciação do serviço receber conforme a gente já recebia antes que a gente não traga um custo operacional relevante que não tenha um FII na operação ou que realmente o banco possa trazer soluções de relacionamento que a gente já tem hoje a gente já recebe hoje uma série de comunicações bancárias a gente emite uma série de faturas e boletos mas é muito automatizado esse processo para nós então não é tão oneroso assim controlar isso do jeito que já está sendo feito hoje outro pilar muito importante nessa discussão é questão de financiamento e assim a gente vê até posições no próprio processo está registrado posições de geradores que mostram que toda vez que você envolve mexer nas condições de pagamento associados a financiamento isso é delicado e boa parte dos nossos BIDs hoje em dia eles se sustentam em parte em cima de condições de financiamento que requerem o pagamento em contas específicas definidas então hoje o que se espera é que as transmissoras não só recebam mas recebam nas contas definidas por elas porque é assim que foi totalmente o negócio foi montado além disso é esperado que toda essa mudança não traga um risco novo que possa ser percebido pelos agentes financiadores atuais como um risco novo que pudesse até reprecificar esses contratos também com relação à gestão de inadimplência ainda que a gente sabe que esse é um ponto que precisa ser evoluído nos preocupava que pelo menos hoje como a gente emite a cobrança e a gente não recebe que num futuro desenvolvimento se eventualmente fosse por exemplo pela alternativa 4 que foi discutido existe segurança de fato em que eu ao não emitir uma cobrança eu continuo tendo essa condição de certeza de cobrador e de poder exercer essa certeza até do ponto de vista jurídico e por fim é o primeiro nosso pilar ali mas eu deixei por último porque eu até entendo que esse é um tipo de pilar que ficou difícil na alternativa 4 embora a gente foi conversou com o mercado etc mas parecia um problema intrínseco dessa alternativa acho que essa questão que a gente gostaria lá que está associada ao nosso modelo de negócio de baixo risco baixo risco de inadimplência não pareceu ao longo de toda a discussão a despeito do que foi trazido aqui que eventuais judicializações não pudessem de fato trazer um risco de recebimento desses valores dado que sim na nossa visão uma judicialização individual dado que hoje você emite uma cobrança também individual e o problema ficaria centralizado ali naquela bilateralidade num modelo centralizado isso não vigiaria um sistema em cascata então esses foram os pontos que a gente foi tentar buscar e a gente tentou fomos lá conversamos com um dos bancos principais uma instituição de primeira linha inclusive vista por muitos como uma possível instituição que faria essa operação conversamos com a NS eu agradeço o Gustavo sempre nos recebeu muito bem a despeito de a gente divergir ali sobre encaminhamento mas a gente sempre fez uma conversa sempre muito franca com eles tão franca que eles se propuseram e o banco também a fazer uma conversa conjunta para ajustar algumas coisas que a gente conversou com eles e com o banco e tiveram alguns vamos pensar assim alguns gaps mas quando a gente olha para aqueles pilares que eu falei infelizmente nessa conversa pode ser que o banco possa ter guardado alguma coisa mas o fato é que o que ele nos trouxe de fato é que muitos daqueles pilares ali ou não tinham resposta ou tinham incertezas e aí ficou difícil de evoluir de fato então com relação a D0 que o banco nos trouxe é que não tem solução pronta não é simples hoje o que se tem hoje por exemplo na CCE como exemplo é um volume de recurso diferente do que é o menor até do que o valor da RAP naquilo que está sendo liquidado ali e mesmo assim eles entendem que seria uma operação mais complexa do que poderia ser a CCE então teria que ser desenvolvido e eles não teriam naquele momento garantia de atendimento a esse pilar até vou voltar aqui para facilitar com relação ao custo operacional a gente eles também não garantiam que não teriam custo a quem vai pagar não importa assim como eu falei a Eletrobras está dos dois lados do banco mas fato é que esse custo que alguns falaram que teria até um bônus para ser recebido não foi o que foi comentado também não foi garantido que muitos dos relatórios que se recebem hoje seriam emitidos então teria que ter um desenvolvimento e adaptação de uma série de sistemas e aí a gente chega aqui com relação a parte de condição de financiamento aí ficou ainda mais crítico porque logo no primeiro no primeiro approach que foi nos informado que não teria uma solução para pagamento para várias contas das transmissoras e embora a posição do diretor seja que se estude isso esse é um ponto muito crítico para nós a gente entende que não tem como muito evoluir nesse aspecto a gente é parceiro para várias coisas mas nesse aspecto é difícil porque pagar por transmissora significa desregular aquela condição de contas vinculadas às instituições financiadoras que finalizaram cada project finance de cada contrato de concessão e isso naquele momento o banco conversou para nós que não tinha uma solução pronta para fazer teria que se desenvolver caso fosse do interesse dele entrar nesse negócio assim como ele também não garantiu que a percepção de risco não seria alterada ele colocou que teria que ser a partir do caso concreto desdobrado essa situação de risco como operaria o sistema aí ele poderia se posicionar e aí como eu falei tem a questão do pilar do baixo risco que eu já coloquei que a gente até não explorou tanto com o banco acho que tem uma outra questão aqui que também estaria nessa questão de risco que envolve a qualidade do banco ser contratado isso também ficou prejudicado porque a gente teria que primeiro decidir pela alternativa 4 para depois decidir os critérios de escolha do banco então a gente não conseguiria nem digamos se antecipar para ver se esse banco a ser contratado seria melhor ou pior de qualquer forma tentamos tentamos explorar uma série de situações para tentar trazer para a reunião com o diretor com a assessoria de diretor se tinha um outro possível encaminhamento a despeito da nossa contribuição ter sido contra a alternativa 4 mas infelizmente não evoluímos nesse sentido e nesse sentido a gente parabeniza a atuação da ANEL que pelo menos buscou preservar aquilo que é caro para nós que é a condição de recebimento da receita agradeço e peço desculpa pelos 4 segundos procurador Eduardo agora acertamos fui lembrado bom senhores diretores é uma discussão bastante rica que a gente teve nessa proposta bastante relevante de aprimoramento da regulação vigente a procuradoria ela não foi consultada mas alguns temas que foram tratados aqui nas sustentações elas estangenciam um pouco das preocupações que a procuradoria tem e um tema que foi bastante sustentado nas sustentações foi em relação a judicialização e em relação a esse tema que também está bem destacado no voto eu acho que o que resume bem aproveitando que o diretor gosta também de um adagio a gente foi um bem popular aquele cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça então assim uma vez que a gente teve uma experiência com o GSF com um instrumento de mitigação de risco no MRE é um instrumento de mitigação de risco hidrológico o rateio de inadimplência no MCP também é um instrumento de mitigação do risco de inadimplência talvez a gente estaria trazendo para cá para dentro do regime de faturamento das transmissoras também um instrumento que em tese seria para mitigar risco de inadimplência eventualmente se houvesse um usuário que não pagasse como uma das organizações afirmou que essa inadimplência seria rateada e esse instrumento em tese que seria benéfico para as transmissoras as próprias transmissoras elas estão rejeitando o que já é um pouquinho estranho então denota uma certa desconfiança até em relação aos próprios os próprios pares porque se acho que o receio não tão quanto a inadimplência em si do usuário mas em relação a postura que outra transmissora pode tomar em relação a essa inadimplência porque se eventualmente uma transmissora ela não concorda com a regra como nós tivemos no caso do MRE e do MCP não concorda com essa regra de rateio de custo de inadimplência ou de custo do risco hidrológico ela pode querer receber sozinha e aí vai se criando aquela bola de neve que ninguém quer ficar com essa batata quente na mão então aí você acaba lastrando esse problema da judicialização que não é a gente já viu que não é uma solução muito assim não é a situação que nós gostamos de enfrentar porque para resolver depois há muito trabalho no judiciário e outro ponto que também me chamou muita atenção na sustentação foi essa percepção de risco não só se o risco realmente está sendo criado mas a percepção que está sendo criada com essa forma de alteração do pagamento da liquidação porque se a própria instituição financeira que financia esse setor está vendo ali um risco pode ser que isso se reflita pode acabar refletindo no valor da tarifa então isso pode afetar a preço de leilão então eu acho que talvez realmente não vale a pena a gente ir por um caminho que a gente está querendo simplificar que possa de certa forma alterar a percepção de risco e isso também tem consequência econômica então eu acho que eu estou até entrando em assuntos que não são me dizem propriamente ao jurídico mas eu acho que chamou bastante atenção e eu acho que as reflexões que foram feitas no voto foram muito adequadas por isso que a procuradoria ela também ela vê com preocupação essa questão da judicialização pelo histórico que nós já tivemos no setor então assim se a alternativa 4 realmente pelo que foi apontado tanto no AIR quanto no voto ela está sendo ali mapeada como uma possibilidade eu acho que talvez a gente tentar traçar um caminho alternativo eu acho que é a melhor solução bem obrigado procurador Eduardo eu vou agradecer também aqui ao Rafael agradecer ao Romulo o Kleber a Josiane a Talita ao Rio Mar ao Tiago ao Daniel e ao Gustavo falei na ordem inversa e agradecer também pela disciplina de todos e todas que se manifestaram exceto o Rafael que ultrapassou o tempo em 3 segundos é inadmissível mas ele queria usar 35 minutos então ele foi bastante ponderado eu queria fazer aqui algumas coisas eu anotei algumas coisas que me chamaram bastante atenção nas várias observações nas várias manifestações eu quero falar a iniciar eu estava procurando um adagio também mas eu não consegui achar até agora talvez ao longo da leitura do voto eu encontre eu ia dizer que todo ia repetir uma frase que eu repito de vez em quando que todo problema complexo tem uma solução simples e invariavelmente errada mas não consegui encaixar aqui porque nós não estamos diante de um problema complexo então mas talvez valha a mesma coisa todo problema simples tem uma solução simples ou uma solução complexa então eu algumas coisas que eu observei em todas as observações fiz aqui algumas coisas que parece que foram que se repetiram mas a primeira observação que me chamou bastante atenção foi que acho que numa das primeiras que nós estamos diante de um procedimento procedimento atual que é um procedimento e eu acho que eu vou repetir exatamente o que foi dito se eu não estiver enganado foi dito assim um procedimento esse procedimento é um sucesso palavras que eu ouvi aqui é um sucesso inadimplência baixíssima talvez um dos procedimentos que tem menos inadimplência em todos os procedimentos que a gente tem no setor elétrico então eu achei essa expressão bastante interessante então a gente está talvez entrando num caminho assim um tanto quanto perigoso porque temos algo que é bastante eficiente e estamos querendo mexer nele talvez o adagio seja aquele o adagio é aquela frase do João Saldanha time que está vencendo não se mexe mas eu acho que é claro que sempre é possível aperfeiçoar sempre é possível melhorar os procedimentos mas eu ouvi essa frase gostei bastante porque nos dá uma segurança bom é claro que eu não eu entendi o que foi dito numa das observações que deveríamos buscar uma uma equipe para fazer estudos desenvolver estudos técnicos especializados mas eu fiquei bastante eu estranhei um pouco isso porque as equipes técnicas especializadas estão aqui não só na NEO como também nas empresas então eu acho que o estudo foi realizado pelas equipes técnicas e por pessoal técnico que tem condições para fazer isso uma das coisas também que eu ouvi bastante vários falaram sobre isso que a maioria apoia a centralização bom alguns vieram aqui e disseram que não então eu vou até anotei aqui que eu fiquei entre o sim o que apoia a centralização o que não apoia a centralização e um que ficou um pouco neutro então eu anotei aqui isso aqui lógico que nós não estamos num processo aqui de votação mas cinco apoiam a centralização cinco das manifestações que vieram aqui três apoiam a manutenção da descentralização como estou encaminhando no meu voto e um ficou meio neutro então foi essa minha percepção então quando a gente fala a maioria apoia eu ouvi aqui que a maioria são os que estão pagando então eu até admito que a maioria dos que pagam agora os que recebem não estão apoiando então a gente tem aqui teve uma manifestação da 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 e da Eletrobras falando sobre a questão de que deve ser mantida a descentralização por conta dos riscos dos riscos que isso pode trazer e uma outra observação que foi feita que falou pode ser identificado quem paga e quem não paga não isso pode ser identificado em qualquer situação centralizado ou não descentralizado pode ser identificado quem pagou e quem não pagou é a questão do risco que se impõe quando a gente centraliza porque é como indo na linha do que da observação feita pelo procurador Eduardo então eu acho que feitos esses uma outra coisa também que foi uma tônica todos pelo menos pelo que eu percebi todos colocam concordaram com a necessidade de aperfeiçoamento alguns entendem que o aperfeiçoamento deve ser pela centralização outros entendem que ainda que descentralizado há necessidade de algum aperfeiçoamento que é o que eu estou endereçando aqui no meu voto então essas observações que eu queria fazer inicialmente para 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 falar sobre as sustentações orais agradeço não só pelo pelo o tempo que todos todos observaram atentamente o tempo disponível e também pela forma cordial com que falaram e todos foram muito cordiais até eu eu costumo fazer isso não precisa nem nem elogiar eu não faço isso para ser elogiado mas para facilitar até isso que foi feito aqui as sustentações eu disponibilizo sempre os meus votos com uma certa antecedência normalmente na sexta-feira mas algumas vezes em determinados casos eu só consigo quase colocar na segunda-feira à noite como foi o caso da GD mas eu acho que não faço isso para receber elogios mas assim pelo fato de que eu acho que é importante para que todos possam se preparar para eventualmente pensar indiferente daquilo que está no voto eu acho que isso é importante em algumas vezes eu já vi alguns virem aqui fazer sustentação oral para dizer que gostaram muito do voto eu acho também bom isso mas eu eu quero dizer fazer essas observações iniciais e antes de fazer aqui a leitura da fundamentação do meu voto eu pedi também para deixar o processo mais claro para todos especialmente para a diretoria da agência que vai cada um dos diretores e a diretora vão votar então eu vou pedir uma apresentação técnica que eu acho que vai ser feita pelo Sidney não é isso? então por favor Boa tarde a todos que estão presentes e os que estão online a gente vai fazer essa apresentação que representa o processo que está sendo tratado agora o 48500 0054 70 2018 92 aqui mostrando a situação atual todos nós já temos a ciência do número de faturas sendo emitidas de forma cruzada entre transmissoras e os usuários pela apuração de fevereiro já existem 1.352 usuários e mais de 300 concessões de transmissão isso faz uma quantidade enorme de faturas e documentos sendo emitidos no âmbito da ANEL foi iniciada uma tomada de subsídio para fazer uma análise de qual seria realmente o problema analisar isso de uma forma com os subsídios do mercado e essa tomada de subsídio 04 foi do período 19 de novembro de 2019 até 17 de janeiro de 2020 e as contribuições emitidas foram analisadas e foi feito o relatório de AIR que foi encaminhado para a consulta pública na sua primeira fase a consulta pública 75 realizada de 10 de dezembro de 2020 até 8 de fevereiro de 2021 essa consulta pública levantou o problema que foi apresentado no mercado que é a dificuldade operacional do processo de liquidação financeira dos encargos de uso do serviço de transmissão então em cima do problema que foi analisado todas as soluções e as soluções encaminhadas para a primeira fase foram quatro uma era manter a situação como está a outra a criação de uma plataforma que pudesse centralizar as documentações necessárias à liquidação dos EUs uma alternativa a três de padronização de processos acessórios à liquidação financeira e a quatro que é a instituição centralizadora após a primeira fase da consulta pública analisando as contribuições foi então encaminhado para uma segunda fase dessa vez com duas alternativas uma é a alternativa três modificada que visava padronizar a forma de cobrança mediante boleto registrado isso permitiria que o usuário usasse DDA de uma forma mais simples e uma segunda opção foi a alternativa três modificada e posteriormente a alternativa quatro foi feita uma análise das contribuições nessa fase e muitos alegaram a alternativa três modificada não resolve o problema e a alternativa quatro e a três não tem sinergia e alguns tiveram a proposta de ir direto para quatro e outras a quatro também ela não atende então em considerações de forma geral a centralização que foi colocada como contribuição muitos falaram de comparação com a CCE a CCE ela tem sete por cento do mercado de energia de forma centralizada então noventa e três por cento do mercado ainda de forma de pagamentos bilaterais e ali um valo numérico dos pagamentos do ano de 2021 com quase novecentos e onze mil pagamentos quase um milhão de pagamentos de forma bilaterais então a proposta da centralização conforme a CCE a gente estaria pegando um modelo de sete por cento da CCE para trazer para cem por cento das receitas de transmissão e aí isso trouxe outras contribuições que foi até colocado pelo procurador com mais detalhes sobre o problema de judicialização e ali existe o mapa exemplo retirado da internet do mês de abril de 2018 onde houve 89,6% de inadimplência devido ao problema de judicialização lá do EGSF o nosso procurador já detalhou também houve contribuições referentes ao contrato de financiamento e as dúvidas e ansiedades com respeito aos recebíveis que são garantias de financiamento das transmissoras e a forma e a modificação de fazer esse pagamento ter impacto nesses contratos com os agentes de fomento vai alterar as condições de fluxo financeiro oriundos de faturamento e apesar de dar uma conta do usuário direto para uma conta da transmissora existe um agente intermediário que vai fazer essa transferência de recursos que antes não havia um terceiro envolvido então isso modifica um pouco o risco e a avaliação que foi colocado nas contribuições que vai afetar os contratos de fomento dos agentes então algumas outras considerações é que o setor financeiro evoluiu substancialmente de forma que sistemas de prateleira podem resolver o problema da quantidade e por isso aqui não foi ressaltado muito o foco da quantidade porque dado a automatização a quantidade fica um pouco menos importante por isso a importância do problema que é o elevado custo operacional relativo a esse modelo hoje de pagamentos então no início lá na TS foi colocado sobre a proposta do PIX no início o PIX ainda estava no início muita gente falou muitas contribuições no PIX ainda precisa evoluir mais hoje já está bem consolidado e existe uma proposta a própria utilização de PIX hoje de pagamentos em D0 e é uma mostra como em pouco tempo muita evolução do mercado e tecnologia ajudam nesse problema que a gente está tratando e os usuários podem contratar soluções diversas para realizar esse pagamento mesmo estando em forma bilateral então a proposta foi colocar apresentar alternativa 2 que estabelece uma plataforma centralizadora dos documentos necessários para efetivar liquidação então essa plataforma centralizadora seria uma efetivação de todo o processo como foi colocado aqui existe dificuldades e custos operacionais diversos para encontrar os documentos então a plataforma centralizadora ajudaria nessa centralização e possibilitaria os agentes a fazerem a automatização e também nesses documentos colocados na plataforma centralizadora possibilitaria o ENES fazer um controle de inadimplência não altera mais matriz de risco e responsabilidade do que os agentes fizeram lá no BID na época do leilão e permite aos agentes gerirem seus próprios negócios que foi uma preocupação dos agentes na segunda fase da CP onde os agentes ajeitaram a proposta de impor pagamento via boleto porque mexeriam nos próprios negócios internos da empresa eles queriam essa liberdade e a forma colocada a proposta colocada deixa essa liberdade para os agentes então é isso obrigado obrigado Sidney também vou agradecer aqui a a SRT pelo trabalho que fez o Leonardo que já citei mas o Tito o superintendente adjunto o próprio Sidney e os demais que estou vendo aqui que tem aí também algumas outras pessoas eu acho que são servidores mas eu acho que não são estagiários então muito bem vindos os estagiários aqui a ANEL ela tem uma oi? não não estava estagiária não ainda não e é muito importante a presença dos estagiários eu quero citar aqui dois casos Alessandro Cantarino que hoje é o superintendente de regulação da geração ele foi estagiário e foi estagiário na minha área e a Malu que é a adjunta superintendente adjunta da área de fiscalização econômica financeira também entrou na ANEL como estagiário então eu estou falando isso para incentivar vocês e vocês são muito bem vindos aqui na nossa reunião da diretoria da agência eu também quero fazer uma referência aquilo que o Sidney colocou mas eu vou fazer aqui ao longo da minha ao longo da fundamentação então trata-se da análise das contribuições da segunda fase da CP número 75 de 2020 e proposição de alterações normativas para o aprimoramento para aprimorar o processo de liquidação financeira dos EUS de início importante deixar explícito o problema regulatório que se pretende resolver a dificuldade operacional do processo de liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão a lei 9427 de 26 de dezembro de 1996 a lei de criação da ANEL inclusive estabeleceu em seu artigo 3 inciso 28 perdão 18 item A a competência da ANEL em assegurar a arrecadação de recursos financeiros suficientes para a cobertura dos custos dos sistemas de transmissão aqui está a reprodução do artigo terceiro e lá na linha A fala de assegurar a arrecadação de recursos suficientes para a cobertura dos custos dos sistemas de transmissão inclusive das interligações internacionais os EUS eles são os encargos pagos pelos usuários do sistema que visam assegurar os recursos financeiros para a cobertura dos custos de transmissão conforme a regulação setorial cabe ao ONS administrar a cobrança e a liquidação desses encargos de forma simplificada o ONS adota o seguinte procedimento no exercício da administração e cobrança e liquidação primeiro a emissão de avisos de crédito às transmissoras nos quais constam os valores de receita a serem creditados a cada concessionária pela disponibilização das instalações de transmissão em seguida a disponibilização dos avisos de débito aos usuários da rede básica nos quais constam os valores a serem depositados em favor das transmissoras quando as transmissoras recebem esses avisos de crédito elas emitem as faturas ou cobranças contra os usuários que por sua vez fazem os pagamentos às transmissoras movimento que ocorre de maneira descentralizada com cada usuário realizando o pagamento bilateral da fatura ou cobrança para cada transmissora esse procedimento de liquidação dos encargos foi idealizado há mais de duas décadas em uma época em que havia poucas transmissoras e usuários na rede básica como dado relevante em dezembro de 2000 havia 15 transmissoras e 40 usuários do sistema na apuração do mês de fevereiro de 2023 existiam 307 transmissoras e 1.382 usuários com tendência de aumento nos próximos anos o que ampliou consideravelmente a quantidade de documentos para liquidação do Eust esse aumento de transmissoras usuários e documentos nos leva ao nosso problema regulatório dificuldade operacional do processo de liquidação financeira a seguir eu relaciono as principais dificuldades apresentadas nas contribuições recebidas das discussões públicas promovidas pela ANEL e eu vou eu vou eu não vou ler porque isso aqui foi bastante destacado aqui nas sustentações e na tomada de subsídio número 4 de 2019 a SRT questionou se é necessário realizar mudanças no modelo de liquidação e 100% dos geradores 90% das transmissoras e 83% dos consumidores responderam afirmativamente indagados os agentes sobre quais alterações que percebiam como necessárias em caso de mudança no modelo as sugestões mais frequentes foram utilização de mecanismo de liquidação centralizada padronização de pagamentos pagamentos em parcela única criação de um portal com informações centralizadas necessárias à liquidação valor mínimo para pagamento das faturas maior controle da inadimplência melhorias no processo de garantias financeiras transparência e acionamento desses fatos nós chegamos a três as alternativas para tratamento do problema regulatório que foram os que estão aqui também não vou repetir porque já foi amplamente tratado aqui nas sustentações orais são as alternativas de um a quatro sendo que a alternativa três ela foi apresentada e depois uma alternativa modificada a discussão as discussões a discussão mais relevante que permeou esse processo foi sobre a escolha regulatória a ser feita entre a manutenção do processo descentralizado ou a alteração para a centralização do processo de liquidação que está na alternativa quatro como foi descrito o processo atual de liquidação é descentralizado sendo realizado em transação financeira entre cada usuário e a transmissora de forma bilateral além disso caso cada usuário deve realizar sua parte do crédito para o custeio do ONS e o ONS propôs e várias contribuições entenderam como vantajosa a operação centralizada com uma instituição bancária informando a todos os usuários o montante total de EUS a ser pago à instituição bancária como posterior repasse desses valores pela instituição bancária as transmissoras e o ONS e o ONS essa centralização de pagamentos é muito similar ao que a CCE realiza para liquidação mensal do mercado de energia elétrica de curto prazo mas importante também aquilo que foi citado aqui pelo Sidney que é o que há no caso é uma apenas um pedaço um pequeno pedaço inclusive do mercado que é centralizado lá na CCE aqui eu tenho um gráfico um diagrama que mostra essas várias transações e também na tabela 1 as principais vantagens e desvantagens da aplicação da liquidação centralizada dos EUS alternativa 4 proposta pela ANEL avaliada pela SRT com base nas contribuições recebidas nas discussões públicas a tabela 1 tem aqui as vantagens e desvantagens também vou dispensar aqui o entrar em detalhes porque também foram todos os que se manifestaram falaram sobre isso como se observa portanto nesse diagrama que foi apresentado o processo de liquidação centralizada é muito mais simples do que o processo descentralizado então concordando com essa observação de forma centralizada cada usuário recebe o documento com os valores a pagar e realiza somente um depósito na instituição financeira da mesma forma cada transmissor e o INS recebem seus pagamentos por meio de um único crédito realizado pela instituição financeira no processo atual bilateral descentralizado cada usuário recebe mais de 300 faturas e realiza mais de 300 pagamentos cada transmissor emite cerca de 1.382 faturas e recebe cerca de 1.382 pagamentos esses números talvez não estejam tão atualizados porque já foram feitas observações também com números diferentes além da simplicidade a liquidação centralizada possui todas as vantagens descritas na tabela que eu dispensei a leitura em relação às desvantagens penso que todas elas são superáveis exceto uma e que discorro mais adiante neste voto das desvantagens entendo que é possível superar as incertezas relacionadas ao tratamento tributário como foi destacado pelo Rafael na sustentação oral os sistemas sistemas corporativos podem ser adaptados não é um problema obrigar todos os usuários a abrirem conta em um mesmo banco e penso que é possível realizar o tratamento para renegociação de contratos com agentes financiadores na minha avaliação a desvantagem que não é superável é a mudança na matriz de risco das transmissoras o que aumenta os riscos relacionados aos impactos de judicialização no novo modelo não por outra razão a maioria das transmissoras que possuem muitos ativos manifestaram-se contrariamente à implantação da liquidação centralizada para as transmissoras sem outros motivos no setor sem outros ativos no setor elétrico toda a receita da empresa é advinda desse processo de liquidação do EUST qualquer sobressalto ou funcionamento incorreto no processo pode colocar em risco o equilíbrio financeiro da concessionária para transmissoras grandes como o grupo Eletrobras com ativos de geração e transmissão e a percepção de aumento de risco também foi objeto de contribuição e também foi destacado aqui na sustentação oral assim de um modo geral nas contribuições da CP75 os usuários optaram pela alternativa 4 referente à liquidação centralizada e aí também aqui admitindo que do ponto de vista procedimental é mais simples para os usuários realizarem os pagamentos dos EUST pois com apenas um depósito ele paga todo o EUST mensal à instituição financeira porém mesmo existindo do ponto de vista procedimental procedimental a mesma simplicidade para as transmissoras reduzindo a emissão de mais de 1.382 faturas e recebimento de mais de 1.382 pagamentos para somente um crédito nas respectivas datas de pagamento boa parte das transmissoras optaram nas discussões públicas pela manifestação do processo descentralizado e aqui também ao longo desta reunião nas sustentações rurais como responsável pelo encaminhamento de decisão desse tema para a diretoria eu não teria problemas em levar uma decisão para modificar o procedimento para liquidação centralizada se os credores desse processo no caso as transmissoras não vislumbrassem óbvices na sua implementação contudo verifico que as distribuidoras constatam mudança em sua matriz de risco no crédito de suas receitas desta forma mesmo com toda a simplificação trazida pelo processo centralizado minha avaliação é que não devemos modificar procedimentos para superar ou diminuir a dificuldade operacional do processo de liquidação financeira dos EUS se a consequência é também modificação da matriz de risco dos credores entendo que para resolver um problema procedimental não podemos inserir mais risco aos credores a menos que as próprias transmissoras entendam que tal risco é demasiadamente baixo entanto esse não é o caso conforme pode ser visto nas contribuições apresentadas nas três fases da discussão pública desse processo e é aqui que eu quero fazer também uma observação que também me chamou atenção nas sustentações em relação a algumas observações que não foram identificadas que modificação na matriz de risco mas inclusive em uma manifestação foi dito que não consegui não foi possível comprovar a alteração na matriz de risco bom se não foi possível comprovar a alteração também não foi possível comprovar o inverso e me chama mais atenção ainda que muitas sugeriram a abertura de uma terceira fase da audiência pública da consulta pública para discutir exatamente esse ponto então é porque há dúvida então me parece que esse é o ponto também que eu quero chamar a atenção e isso está colocado aqui nesse item 30 do voto minha preocupação na modificação na matriz de risco dos credores não é sem razão no Brasil o mercado de curto prazo de energia elétrica funciona tal como está sendo proposto na liquidação centralizada do EUST no início de 2015 portanto há oito anos iniciou-se um processo de judicialização referente ao GSF que terminou por impactar os agentes credores no mercado de curto prazo os processos judiciais na sua grande maioria requeriam que não fosse adotada alocada menos de 95% da garantia física das usinas hidrelétricas em cada mês como energia apesar da ANEL discordar da tese jurídica houve centenas de decisões do poder judiciário em todas as suas instâncias ora em favor das requerentes ora em favor da ANEL esses processos judiciais terminaram por atingir o mercado de curto prazo como quase toda a totalidade dos agentes hidrelétricos ingressaram na justiça com a mesma tese ou similar para alocar a energia equivalente a 95% da garantia física às usinas hidrelétricas pagamentos a credores do mercado de curto prazo deixaram de ser realizados esses credores no fundo não tinham relação com a discussão judicial original porém foram por ela afetados são consumidores geradores eólicos solares teve elétricos comercializadores de energia elétrica que não possuem ativos de geração hidrelétrica muitos desses terceiros afetados também buscaram decisões judiciais com o objetivo de que crédito que o crédito deles no mercado de curto prazo não fosse retido para atendimento das ações judiciais originais das hidrelétricas para não alongar muito em síntese após oito anos das primeiras ações judiciais e a publicação de duas leis para tentar dar fim a esse embrólio a lei 13.203 e a lei 14.182 a primeira de 2015 a segunda de 2021 o fato é que os credores do mercado de curto prazo que não possuem ações judiciais na liquidação da competência de janeiro de 2023 receberam somente 25,4% dos créditos que possuem direito nesse mês foi contabilizado 1 bilhão 662 mil milhões de reais pela CCE e 948 milhões 57% não foram liquidados exclusivamente em razão de ações vinculadas ao GSM tem a avaliação que esse processo do mercado de curto prazo fosse se fosse liberal bilateral descentralizado a discussão judicial seria restrita entre as partes como ocorre com os contratos de energia elétrica assinados bilateralmente a centralização do mercado de curto prazo apesar de muito eficiente e procedimentalmente simples deu causa aos credores no intuito de receber os créditos pela energia nesse mercado a buscar medidas protetivas e não enfrentar a origem do problema na justiça as ações do GSF as ações judiciais para a proteção do crédito eram mais simples do ponto de vista individual de cada litigante porém o resultado do mercado é que quanto mais decisões judiciais protetivas são proferidas mais receitas retidas terão na CCE os credores que não buscarem o judiciário isso porque além de transferir os créditos para decisões judiciais originais do GSF os credores que não buscaram proteção judicial também transferem parte de seus créditos para os agentes com ações judiciais protetivas repetindo após oito anos esse é um problema ainda sem solução fato como o que acabei de narrar nunca esteve presente na liquidação dos Eustes aqui repito a frase que foi mencionada que o sistema atual ele é vou repetir a frase porque eu anotei ele é um procedimento de sucesso foi o que foi dito aqui se um usuário fica inadimplente com uma transmissora o problema dessa inadimplência fica restrito às duas partes a transmissora vai buscar seus créditos na via administrativa e não conseguindo tem a opção de buscar a via judicial a discussão fica entre os pares sem contaminar todo o processo de liquidação contudo a centralização de liquidação modifica a percepção de aumento de riscos relacionados aos impactos de judicialização no novo modelo um pouco na linha do que disse o procurador Eduardo que a percepção de risco que é muito importante nesse caso um usuário inadimplente continuará inadimplente como no processo de liquidação descentralizado entretanto se vários usuários ficarem inadimplentes a hipótese de litígio bilateral fica enfraquecida sendo provável tal como ocorreu no mercado de curto prazo que os credores nesse caso as transmissoras busquem medidas protetivas e não enfrentem a origem do problema os débitos dos usuários como no mercado de curto prazo buscar medidas protetivas e tendo sucesso nessa busca outros integrantes da cadeia usuários ou outras transmissoras outros transmissores seriam obrigados a pagar mais ou receber menos por conta também dessas ações todo o processo entraria em uma espiral perigosa cujas consequências já experimentamos no mercado de curto prazo e não gostaríamos de revê-las acontecendo pode-se argumentar que essa hipótese é remota e eu tendo a concordar por isso repito não teria problemas em encaminhar decisão à diretoria para a liquidação centralizada dos EUS caso os credores tivessem concordado com essa opção eles são os mais capacitados para avaliar seus riscos de crédito uma vez que a centralização é um procedimento de liquidação mais simples inclusive para as transmissoras caso estas não avaliassem modificação na sua matriz de risco de crédito eu não teria problemas em encaminhar a decisão de centralização da liquidação dos EUS para a diretoria para este colegiado deliberar contudo a opção da maioria dos credores foi pela manutenção do processo descentralizado mesmo sendo operacionalmente mais complexo para proteger seu risco de crédito desta forma tenho a mesma avaliação da SRT realizada na IR que apesar de anos de debates a alternativa 4 não consegue chegar a um esclarecimento definitivo de seus pontos críticos especialmente no tópico referente a multilateralidade do risco de crédito e da percepção do aumento de judicialização por isso minha escolha regulatória é pautada no caminho da segurança e da preservação da matriz de risco assumida pelos transmissores quando assinaram seus contratos de concessão há outras opções para resolver o nosso problema regulatório a dificuldade operacional do processo de liquidação financeira dos EUS e a elas exploro aqui adiante aqui ou um pouquinho mais adiante na verdade assim concluo pela não adoção da alternativa 4 que trata da centralização da liquidação dos EUS e por consequência pela não adoção da alternativa 3 sugestão do antigo relator que era preparatória para a alternativa 4 porém antes de passar para a análise de outras alternativas gostaria de fazer o registro no meu voto do trabalho conduzido pelo ONS nesse tema a liquidação centralizada dos EUS foi proposta pelo ONS que descreveu muito bem apresentou suas vantagens cronograma realizou interação para explicação aos usuários e transmissores e a todo momento foi na sua visão a melhor alternativa regulatória em todas as reuniões em todas as reuniões que tive com o ONS sobre o tema sempre houve defesa técnica muito bem elaborada de técnicos e dirigentes dos benefícios do processo de liquidação centralizada essa defesa me convenceu em vários aspectos sendo principal no tópico referente a simplicidade operacional o que vai ao encontro do problema regulatório posto contudo como exposto a modificação da matriz de risco da inadimplência dos transmissores é um tópico muito caro para mim e por isso optei por não adotar a solução de centralização porém não é por pensar diferente que poderia deixar de enaltecer o excelente trabalho que o ONS conduziu ao longo de todo esse processo por isso faço questão de deixar esse registro público neste voto e aí eu estendo esses cumprimentos também a todas as associações que também se debruçaram sobre esse tema ao longo do tempo descartada a alternativa 3 sugestão do antigo relator ex-diretor Efraim Cruz e 4 passo a análise das demais a alternativa 1 é não regular manter o status quo porém vejo que essa alternativa não enfrenta o problema regulatório posto portanto também não deve ser utilizada a alternativa 2 é pela implementação da plataforma única para suporte ao processo de liquidação financeira essa é a escolha do resultado da AIR conduzida pela SRT conforme descrito na AIR e aqui entre aspas uma das grandes dificuldades apontadas pelos usuários no processo de liquidação de seus encargos de transmissão é a diversidade de repositórios onde os documentos para pagamento se encontram algumas vezes estes documentos se encontram em sítios da transmissora outras vezes são encaminhados via correio eletrônico a diversidade de localizações desses documentos dificulta inclusive o processo de automatização pois cada credor apresenta uma localização diferente com os aumentos dos agentes com o aumento dos agentes ou com os aumentos dos agentes de transmissão pelos processos de leilão a dificuldade tende a aumentar a plataforma única é a solução para que todos os documentos sejam disponibilizados em um único balcão balcão entre aspas é um simples é um sistema computacional desenvolvido pelo ONS em que usuários e transmissores terão acesso conforme seu perfil a tabela 2 apresenta as principais vantagens e desvantagens da adoção da alternativa 2 e a plataforma única para a liquidação dos EUS então aqui eu coloquei nessa tabela também não vou ler cada uma das vantagens de vantagens de alguma forma já foram citadas aqui nas sustentações e também esse voto estava disponível desde a última sexta-feira como tinha sido mencionado antes em relação em relação ao conjunto de vantagens da tabela 2 destaca o procedimento das faturas barra cobranças ficarem centralizadas em somente um local nessa plataforma esse procedimento permitirá a concretização de uma série de resultados como o maior controle da inadimplência obtenção das informações de forma centralizada e redução de custos operacionais dentre as desvantagens algumas são superáveis e outras necessárias para que possamos avançar nesses processos são necessários os ajustes nos sistemas corporativos para considerar a plataforma única nos processos de liquidação esses ajustes devem ser feitos para qualquer alternativa regulatória escolhida pela ANEL exceto pela opção de não regular assim é um custo de transação que todos ONS usuários e transmissores terão que assumir para que possamos escolher os resultados de superar a dificuldade operacional do processo de liquidação financeira do EUST é um investimento a ser realizado cujo benefício será colhido ao longo do tempo dentre as desvantagens superáveis está a indefinição do tempo e de custos de implementação da plataforma para tanto basta o ONS apresentar a ANEL um cronograma para implementar a plataforma e a ANEL validar esse cronograma por ato administrativo dessa forma terão todos dessa forma todos saberão com antecedência quando a plataforma ficará operacional os custos devem ser inseridos no orçamento do ONS que é aprovado pela própria ANEL assim bom isso supera uma dificuldade que foi apresentada pelo Gustavo aqui quando falou da questão do orçamento do ONS que não teria recursos para isso então nós estamos aqui colocando que isso poderá ser apresentado para a ANEL assim restaram duas desvantagens listadas na tabela 2 a primeira é a quantidade crescente de pagamentos bilaterais e essa desvantagem somente seria eliminada caso a ANEL adotasse a liquidação centralizada não adotando essa desvantagem terá que ser superada com a automação dos sistemas de usuários e transmissores em conjunto com a plataforma a ser desenvolvida pelo ONS a última desvantagem a ser explorada é a permanência de problemas de atraso dos pagamentos na minha avaliação essa desvantagem está presente em todas as alternativas se um usuário for atrasar o pagamento do EUS ele irá atrasar se o pagamento for centralizado ou descentralizado o sistema tem sido bastante eficiente como foi mencionado aqui algumas vezes até na alternativa de não regular ela também irá atrasar iria atrasar assim esse tópico independe da escolha regulatória que ora fazemos é claro que ele precisa de tratamento regulatório se estiver ocorrendo de forma recorrente porém esse tratamento deve ser realizado em uma abordagem objetiva para atacar esse problema a decisão referente ao problema regulatório posto nesse processo qualquer que seja não tem o condão de resolver problemas no atraso de pagamento quando esse for realizado de forma deliberada pelo usuário desta forma em uma análise de desvantagens e vantagens ou prós e contras tenho a conclusão tal como a da SRT que a alternativa 2 é que a ANEL deve adotar para o problema regulatório a dificuldade operacional de liquidação financeira dos EUST ele não é tão simples quanto a alternativa 4 porém traz eficiência ao processo e não insere qualquer risco de outra natureza por conta da mudança do procedimento de liquidação assim a decisão de escolha regulatória que submeto para a diretoria da ANEL é pela alternativa 2 a implementação da plataforma única para suporte ao processo de liquidação financeira entretanto falta ainda explorar nesse voto a alternativa 3 e a razão que irei preterí-la a alternativa 3 subjetiva padronizar diversos processos de liquidação financeira dos EUST obrigando as transmissoras a realizar a cobrança dos EUST via boleto permitindo que os usuários possam usar a DDA a tabela 3 apresenta as vantagens e desvantagens da adoção da alternativa 3 eu também não vou dispensar aqui a leitura porque nós estamos propondo que não seja adotada a padronização de compensação ofertada pela alternativa 3 traz uniformidade praticidade e segurança ao modelo considerando que na plataforma de compensação interbancária em prática desde julho de 2017 qualquer boleto emitido em um banco será direcionado para todos os demais bancos participantes da rede de compensação entretanto ela mantém a alta quantidade de boletos e pagamentos bilaterais e o pagamento via boleto faria com que as transmissoras que recebem atualmente via depósito direto passassem a receber os valores em D mais 1 ocasionando um atraso de um dia no recebimento dos recursos adicionalmente ao risco da rápida desatualização do produto e segundo algumas contribuições o procedimento de padronização traria custos adicionais para adequação de sistema e de pessoal para a suplementação como exemplo o pagamento via Pix é um produto mais atualizado disponível no mercado também citado aqui pelo Sidney por esses motivos na minha avaliação concluí que a alternativa 2 é uma escolha regulatória melhor do que a alternativa 3 contudo apesar de meu entendimento pela alternativa 2 penso que há espaço adicional para melhorarmos o processo de liquidação financeira dos Eustes mesmo mantendo os pagamentos bilaterais de forma descentralizada várias contribuições foram realizadas apresentadas com o intuito de trazer eficiência ao processo de pagamento e recebimento dos encargos sintetizo essas contribuições na contribuição oferecida pela empresa Vale em reunião realizada com o meu gabinete nessa contribuição indicou a Vale que o processo de liquidação pode ser aperfeiçoado 1 agrupando faturas por CNPJ consolidando o faturamento por transmissora e não por ativo atualmente as transmissoras distribuem o número de faturas conforme a própria conveniência 3 rediscutindo a padronização via boleto de forma concomitante com a alternativa 2 escolhida e 4 unificando as datas de vencimento atualmente há 3 datas para o pagamento dos Eustes entendo que são contribuições propositivas e que devem ser endereçadas pela SRT cadastrando-as para discussão no cronograma da próxima agenda regulatória da ANEL apesar de avaliar que muitas dessas contribuições possam ser implementadas sem um estudo prévio da SRT preferencialmente com a IR entendo que no presente momento não é adequado a ANEL avançar nessas proposições uma vez que não foram discutidas em consulta pública inclusive foi objeto de manifestação aqui em relação a esse ponto numa sustentação oral colocando inclusive alguma dificuldade em adotar por exemplo agrupar faturas por CNPJ ainda no tópico de contribuições propositivas a Vale trouxe a dificuldade operacional para tratamento dos Eustes da inadimplência dos Eustes mostra que por vezes há inclusão indevida de usuários nos cadastros de inadimplência da ANEL e do ONS no caso concreto apresentado pela empresa ela foi indevidamente cadastrada no sistema do ONS por uma transmissora por conta de uma suposta ausência de pagamento de um valor devido de 36 centavos então aqui também foi bastante destacado esse ponto em relação ao registro ao cadastro das inadimplências eu acho que isso também é bastante relevante precisa ser cuidado a Vale também mostra que muitas vezes mesmo após o pagamento dos valores devidos a demora em retirar o usuário do cadastro de inadimplentes cada fatura cada fatura inadimplente precisa ser tratada diretamente com os responsáveis de cada transmissora e nem todas as transmissoras possuem um processo de atendimento para regularização o que gera morosidade e incidência de juros e multas para o agente assim a empresa propôs que antes da efetuação do cadastro de inadimplentes do ONS ou ANEL a transmissora deve notificar formalmente o usuário com essa notificação pode-se evitar erros de cadastro de usuários adimplentes ou incentivar que o usuário pague os valores devidos antes de ser inserido no cadastro de inadimplentes do mesmo modo uma vez no cadastro e o usuário regularize o pagamento dos seus débitos a proposição é que a transmissora tenha três dias para a retirada do usuário do cadastro de inadimplentes após regularização isso também foi objeto aqui de uma manifestação em uma sustentação oral que eu estou endereçando da mesma forma no voto na fundamentação do voto bom, eu não tenho aqui anotado quem foi que fez essa observação mas isso aí foi feito também entendo que essas duas proposições fazem parte do problema regulatório enunciado nesse processo a dificuldade operacional do processo de liquidação financeira e ao contrário das outras contribuições esses não precisam do processo específico de discussão pública por ser discussão meramente procedimental ela não afeta o direito econômico dos agentes envolvidos na liquidação e portanto pode ser implementada de forma imediata desta forma em caminho ao colegiado da ANEL sugestão para adequação dos procedimentos de inserção e retirada de usuários no cadastro de inadimplentes do INS e da ANEL fixando a necessidade de comprovação ou INS ou ANEL de notificação prévia de 3 dias de antecedência da transmissora ao usuário nos casos de inserção no cadastro e 2 o prazo limite de 3 dias para retirada do cadastro de inadimplentes pela transmissora após a comprovação da regularização do pagamento tendo em vista a necessidade de eventual adequação de procedimentos e sistema entendo que é adequado que essas adequações propostas devam ser efetivadas em até 60 dias passo ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48.500 0054 70 2018 92 voto pela implementação pelo operador nacional de sistema elétrico ou INS de sistema computacional composto por plataforma única para suporte ao processo de liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão por recomendar a superintendência de regulação dos serviços de transmissão na SRT que inclua na agenda regulatória estudos para aperfeiçoamento da liquidação do EUST contemplando os tópicos agrupamento de faturas por CNPJ consolidação do faturamento por transmissora e não por ativo rediscussão da padronização via boleto de forma concomitante com a plataforma única e unificação dos procedimentos do EUST 3 por fixar para implementação em até 60 dias 3a a necessidade de comprovação ao ONS o anel da notificação prévia de 3 dias de antecedência da transmissora ao usuário para inserção do cadastro de inadimplentes 3b o prazo limite de 3 dias para retirada do cadastro de inadimplentes pela transmissora após a comprovação da regularização do pagamento pelo usuário 4 por determinar ao ONS que no prazo de até 90 dias apresente cronograma para implantação da plataforma computacional para gerenciamento dos EUST para avaliação e aprovação pela ANEL por ato administrativo bem, esse é o voto e eu tenho quase certo de que eu aumentei a média de o pessoal tem dito que eu estou aumentando a média de leitura de votos mas quando o problema é complexo a gente tem que fazer algumas observações mais detalhadas é o voto em discussão parabéns pelo voto doutor eu acho que esse assunto é um assunto deverasmente espinhoso e vou lhe dizer que sofri muito com isso trabalhei na distribuidora onde o meu departamento fazia pagamento do TUS então você imagina o trabalho que é só não imagina o trabalho que é executar essa tarefa que parece sim parece segura é segura mas parece simples mas não é não existe padrão de nada não existe cada um emite de uma maneira um é site outro é e-mail outro é precisamos melhorar rápido mas achei que só foi tímido é uma palavra que não combina muito bem com você tímido nas mudanças eu acho que poderia ir mais longe sabe assim no sentido de que eu escutei as sustentações orais escutei o seu voto com muita atenção escutei eu acho que num momento aqui da discussão se perdeu se confundiu com o mercado de curto prazo quando se falou em CCE quando se fala em coisa porque assim eu quando quando vi esse processo eu enxergava uma coisa um pouco diferente eu enxergava uma liquidação centralizada nos moldes da cota de garantia física nos moldes da cota de angra que é feito para a CCE que tem um know-how espetacular eu acho que falar que a CCE não tem que são poucas contas é chover na minha visão é chover na CCE tem tem know-how e capacidade de executar isso com com a extrema facilidade eu acho que o caminho certo não seria na minha visão não seria o INS para executar o INS executa a operação com todos os requisitos que a operação requer mas quem tem know-how de liquidar pagamento é a CCE como é que é feita a conta de garantia física a usina cotista a Eletrobras sustentou que ela tem experiência nisso trabalhando eletronógico também com os dois lados a usina cotista ela emite a CCE apura o cota e emite um documento dizendo que vai pagar o pagador que ele vai pagar o valor tal que é referente àquele monte de nota ele faz um pagamento e a usina emite as notas continua emitindo as notas fiscais por empreendimento após o pagamento se um um agente que deixar de pagar ele vai deixar de pagar aquela uma porcentagem não tem que contaminar com o GSF não vejo correlação alguma com o mercado de curto prazo com o GSF trata-se de risco hidrológico com contaminação isso aqui seria na minha visão mais otimista uma liquidação centralizada contudo separado do mercado não posso misturar isso com o mercado de curto prazo de energia de maneira nenhuma igual é a cota de garantia física não é misturada é liquidada centralizada é liquidada pelo CCE mas não é o risco da renda de imprensa continuarei o mesmo aí a matriz lá que vão avaliar a matriz de risco que tem que avaliar honestamente eu tentei entender qual qual o risco existiria maior se efetivamente tivesse que ir nesse sentido não vi preocupação das datas das transmissoras é hoje tem um descasamento é o pagamento em três situações mas eu acho que espaço para evoluir teria eu acho que só foi muito tímido junto com a área técnica também que encaminhou nesse sentido eu acho que a gente podia na visão ser um pouco mais ousado um pouco mais arrojado na minha visão e aí volto a reforçar eu acho que o agente que deveria conduzir isso perdoe o Rui e o Thierry que está ouvindo isso aqui que eu não falei nada com ele mas era a CCE tem know-how disso tem experiência tem um empecilho de CCE eu acho que é superável porque a maioria das transmissoras não são agentes na CCE um cadastro paga uma taxa a taxa que eu tenho certeza que a taxa que efetivamente for paga pela se tiver que pagar uma taxa de administração para a CCE é infinitamente menor do que o trabalho que isso tem dentro das empresas hoje tem empresas aí que eu acho qual foi a empresa quatrocentos e quatrocentos e setenta e poucas mil quatrocentos e setenta e não é do Globo quatrocentos mil operações quatro quinhentas mil operações eu acho que assim mais uma vez eu parabenizo acho que já é uma evolução em caminhar para centralizar para padronizar para conduzir nesse sentido mas ao meu ver a minha avaliação entendo que foi um pouco tímido a conclusão dessa consulta pública o diretor Fernando quer fazer uma observação eu quero fazer mas antes disso só para fazer um comentário em relação ao que o diretor Ricardo colocou primeiro obrigado por ter me chamado de tímido porque eu sou realmente tímido o segundo o segundo é que gostei também da sua observação da relação do risco hidrológico com o GSF gostei dessa observação muito disso que embora tenha sido talvez não tenha compreendido completamente o que eu estou propondo aqui a plataforma única a ideia é que ela trata inclusive de alguns dos pontos que você colocou centralização padronização de dados padronização de documentos então tudo isso deve estar encaminhando na plataforma única mas essa é a observação do diretor Fernando obrigado diretor eu gostaria até de partir do pedaço que o Ricardo fala da questão do GSF porque certamente cada um de nós aqui tem algum tipo de experiência prévia que faz com que determinada situação seja de algum modo extrapolada você estava relatando a questão de quando estava na distribuidora a complexidade eu acredito até o aspecto mais não razoável e irracional de tantas faturas sendo pagas às vezes de valor de minuto como foi apresentado ali na sustentação oral do INS e na fala do procurador-geral subprocurador-geral Eduardo eu tenho certeza que ele deve ser recordado de tantas vezes que nós pela AGU andamos no TRF1 para poder fazer sustentação oral de espaço para poder levar um convencimento por conta do impacto que foi causado no mercado de curto prazo de cerca de 8,5 bilhões de reais por conta das liminares de SF de primeira fase de segunda fase de terceira fase certamente isso está no voto pode ser que não se reproduza esse fenômeno mas partindo dali e levando em conta até o que está no voto nós não falamos apenas da questão do GSF que depois deu base para duas leis para poder ter a solução no legislativo que ainda impacta de alguma maneira na realidade a gente começou com tudo isso no âmbito do MRE que era apenas as usinas hidrelétricas e as PCHs que optaram por fazer parte da MRE em algum momento isso extravasou para o mercado de curto prazo que está no voto e efetivamente gerou um impacto de 8,5 bilhões vamos extrapolar vamos fazer com que no exercício de desenhar um cenário pode ser que não aconteça mas desenhar um cenário verificando como é que seria uma modalidade de liquidação centralizada poderia ser CCE ou uma instituição financeira no modelo atual que nós temos hoje de judicialização de custos de custos que vão entrar em execução no futuro próximo de cronogramas atrasados de agentes que vem argumentar que até fevereiro de 2022 poderiam mudar o cronograma e a partir do entendimento da agência de fevereiro de 2022 em diante só podem mudar o cronograma a partir da demonstração do nexo de causalidade vamos imaginar que a execução ela é centralizada que a liquidação ela é centralizada hoje aquilo que em algum momento já foi uma análise de implência de 0, e está crescendo por conta da judicialização ainda se trata no aspecto bilateral vamos imaginar se a liquidação ela fosse centralizada que eventualmente com uma liminar vamos colocar EUSTI 1 fosse possibilitado que não pagasse aquele encargo de uso que de repente outro agente também entrasse com outra liminar ainda vamos colocar nisso EUSTI 1 em algum momento aquilo que a gente consegue identificar que uma inadimplência de 0, cresceria só que não seria mais no aspecto bilateral não seria unicamente no aspecto daquilo que são as garantias de CCG de fiança e aí eventualmente teria o EUSTI 2 que seriam aquelas transmissoras que não fazem parte daquela relação que querem se proteger e aí vão judicializar para não serem impactadas naquilo que seria a liquidação centralizada o que eu quero dizer pode não acontecer esse cenário mas usando aquele adagio que o Eduardo ele falou mais cedo eu não tenho como imaginar que buscando racionalizar não seria essa lógica de liquidação não seria irracional adotar esse modelo eu não sei quem é o autor eu já vi que é Einstein mas nunca se sabe definição de estupidez fazer a mesma coisa da mesma maneira e buscar um resultado diferente aqui pode ser uma liquidação de encargo de uso mas tem todos os contornos daquilo que foi o que aconteceu no GSF e eu não gostaria que a agência passasse por isso de novo num setor em que o maior vetor de atração de investimento é justamente a previsibilidade em todas as reuniões que eu vou eu gosto de falar que a Evolts ela tem 100% do capital acionário pelo Ontario Teachers veja só professores canadenses que investem no setor elétrico brasileiro imaginando que elas tem condições de com base naquela RAP fazer com que os recebíveis deles sejam previsíveis vamos fazer com que essa modalidade de liquidação seja implementada para que tenha um transtorno por centenas de milhares de notas claro que tem tem uma dificuldade de tentar justificar como que é possível pagar 13 centavos 15 centavos claro que tem mas eu imagino que essa lógica de balcão único de plataforma única naquilo que é para racionalizar ela endereça essa preocupação fazer com que tudo aquilo que nós temos em termos de liquidação mude a pretexto de racionalizar é ser irracional não mas eu acho que deixa eu só tentar colocar a minha ideia aqui eu acho que é nesse sentido que eu vou ao encontro do que você está dizendo eu não entendo que na minha visão eu acho que isso contaminou o debate não é na minha visão não é centralizar a maneira que é feito o mercado de curto prazo o mercado de curto prazo sim é um mercado centralizado no meu modelo ideal para a transmissora era centralizar no modelo que é feita a cota de garantia física que é diferente apesar de ser um pagamento eles são individualizados cada a CCE operacionaliza de maneira que ela sabe o seguinte o gerador A está pagando 15 centavos para o transmissor B ele faz um pagamento o gerador faz um pagamento único na CCE mas ela endereça aquele pagamento a cada aquilo é individualizado inclusive é emitido o noto fiscal individualizado após o pagamento para registro a questão tributária que viria viria a seguir também poderia ser superada sim por isso que quando eu vi o voto e vi a manifestação do procurador eu vi que meio que misturou o assunto que na minha na minha visão de como seria a liquidação centralizada eu vi eu vi vejo a coisa de maneira diferente um pouco diferente não vejo ela como é o mercado curto prazo onde contamina o Enem de Plens então se um gerador deixar de pagar a transmissora ou tiver a eliminar eliminar hoje nós corremos o mesmo risco porque hoje é rápido você apura rápido e divide acho que continuaria no mesmo risco que nós temos hoje na minha visão e nesse sentido o gerador que deixar de pagar aquele transmissor deixaria de receber aquela mesma cota que ele não pagaria se fosse bilateral então assim é só uma visão um comentário que eu fiz na minha visão quando se comparou com o mercado curto prazo não vou falar se criou um trauma se mexeu num lugar difícil que é o GSF e que o que é até hoje como o Ben trouxe no voto do Elf 25% da liquidação no mercado curto prazo mexeu nesse lugar difícil você não vê falar que teve na imprensa em cota de garantia física você não vê falar que teve na imprensa em cota de ano tem isso é resolvido bilateralmente então assim eu acho que num certo ponto quando tentou-se o discurso meio que desandou um pouco eu acho que essa oportunidade eu acho que nós perdemos mas já é um passo importante e aí eu acho que está posto eu acho que vai continuar estudando e eu acho que no final do dia vai caminhar pra alguma coisa nesse sentido tem vários comentários também parabenizar pelo voto assim eu vejo o quanto que você se esforçou pra conciliar de verdade várias visões assim como disse o Tilly até o que veio da proposta técnica com o que trouxeram os agentes e eu assim até no meu entendimento ouvindo os agentes ouvindo assim a leitura do voto assim eu mudei de ideia várias vezes assim então pra mim ainda fica muito claro que a gente tem muitas dúvidas de verdade sobre o melhor encaminhamento e eu vou trazer algumas coisas que me suscitaram dúvidas é uma questão que foi trazida pela ONS é a questão de a gente determinar eventualmente o cronograma pra plataforma toda essa questão de orçamento pra plataforma que a gente tem que prever e aí em paralelo acho que foi quando o Tiago da Brat falou também que é a favor do voto do diretor mas que entende aquelas mudanças que eu entendi que eram interessantes que a gente podia antecipar sobre inadimplência talvez dependência também dessa plataforma e associado a isso é o que a Josiane da Pini trouxe falando que talvez o risco da gente ir para o caminho da plataforma tá na linha com o que o Tide disse é aquela história do pet dependency a gente vai por um caminho e depois a gente veria que teria uma coisa melhor pra fazer que a gente pode continuar estudando e a gente já investiu em tecnologia já investiu em outras coisas e aí você fica meio na dúvida se você volta atrás e se não é talvez um 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 oferecida então assim talvez a gente dá um tempo a mais para discutir um pouco as dúvidas que são remanescentes e eu tenho ainda algumas eu acho que permita que a gente chegue talvez numa proposta mais ousada na linha do que o Tide falou que da mesma forma que ele fala eu acho que talvez a centralização com única conta com todos os recursos lá dentro que possa ser judicializada possa não ser a solução mas eventualmente tem outras alternativas de centralização que não requeram isso e que talvez permitam a gente ser mais eficiente e aí é isso que eu fico muito chocada de verdade porque assim no fundo a gente está deixando de ser eficiente nesse setor por medo dos nossos agentes judicializarem é sempre essa discussão entendeu então assim eu acho isso uma perda para a sociedade que assim é indescritível então talvez a gente tem que ser um pouquinho mais inteligente nessa questão de ver como centraliza para evitar o risco da judicialização porque eu acho que ele é meritório eu gostei muito quando o Mosna disse essa discussão toda que a gente está tendo com essas doutorgas eventualmente atrasos e tal que assim de repente tem um setor que não é judicializado hoje que eventualmente os agentes resolvem começar a judicializar também então isso a gente não pode permitir então assim fica esse alerta do quanto que é ridículo a gente perder tanto tempo para discutir um negócio que era para ser eficiente porque a gente tem medo dos agentes judicializarem o próprio setor então assim mas tudo bem estamos aqui no nosso esforço de melhorar a regulação e de trazer mais eficiência então assim eu tenho ainda algumas dúvidas sobre isso essa que é de verdade o meu maior recado sobre isso que a gente discutiu e na linha do que o Chile falou que talvez a gente possa explorar um pouco mais então eu penso assim talvez em complementação ao seu voto em complementação mesmo de trazer mais olhares para ver se a gente consegue ainda trazer mais algumas mais algumas alternativas sobre isso tá bom deixa eu fazer aqui uma observação a minha timidez ela não pode ser encarada como medo de judicialização porque eu não tenho medo algum de judicialização aliás eu acho até que a judicialização já disse isso alguma vez aqui no passado a judicialização ela ocorre por conta algumas vezes por conta da falha na regulamentação então aí você tem às vezes dubiedade ou falha mesmo na regulamentação e aí vai para o judiciário aqui eu acho que é até por 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 conta disso dessa minha percepção que eu analisei aqui nossa equipe aqui analisou as áreas técnicas também a área técnica também qual se nós não estamos deslocando a matriz de risco eu deslocar a matriz de risco eu vou permitir eu vou estar incentivando de alguma forma a judicialização é exatamente por não é medo da judicialização eu acho que todo mundo tem o direito de recorrer à justiça né como recorrer administrativamente também a ANEL é um direito esse é inalienável todo mundo pode ser se ver o seu direito ferido vai ao judiciário mas se a gente faz o ideal é o mundo ideal ter uma regulamentação perfeita aquela que não gera nenhuma dúvida nós não vamos ter judicialização nenhuma né talvez só a judicialização vai ser alguém que invadiu a área da distribuidora mas eu acho que não a minha percepção é um pouquinho diferente da sua às vezes o que a gente vê de judicialização é que nem o Mosna falou assim não tinha a ver com a liquidação centralizada a judicialização do GSF era um outro problema e aí assim onde que está o recurso? lá então assim quando você centraliza você gera um ativo judicializável esse que é o risco então assim a nossa regulação pode ser a perfeita agora se tiver um ativo judicializável a depender né dos agentes nesse mercado de transmissão eventualmente os agentes acham que podem judicializar então eu acho que esse é o risco que a gente tem que ver como endereço entendeu? então assim entendeu? assim a centralização a gente pode fazer melhor regulamentação de centralização agora o problema não é a regulação nesse caso eu acho que tem a ver com isso que o Mosna falou é de a gente ter muitos agentes no nosso setor muito mais agentes do que a gente tinha e com pleitos diferentes em outras áreas que não são essa e que vem aqui um recurso que eles possam garantir recebimentos é aqui esse que é o problema entendeu? se eu entendi bem o que a diretora Agnes está colocando seria no sentido de ainda que aprovássemos isso que estamos e que eu estou encaminhando aqui agora deveria ser dado também um prazo para que houvesse uma avaliação até de se esse processo da forma como está se ele poderia ser aperfeiçoado no tempo eu estou falando isso porque eu consultei aí o Leonardo ou a equipe da SRT poderia falar melhor sobre isso mas é que no AIR que foi colocado em consulta pública já tinha ali uma sugestão de realizar uma nova tomada de subsídios em três anos acho que tinha essa observação se você puder fazer uma um esclarecimento em relação a isso boa noite a todos toda a IR ele tem necessariamente esse ponto que a gente tem que colocar para acompanhamento então a depender da solução do problema da complexidade a gente pode fazer um acompanhamento mais curto mais periódico ou mais afastado então a depender da decisão da diretoria a gente e eu concordo que eu acho que é um assunto que a gente merece estar com o olho acompanhando detalhadamente a SRT também tem essa impressão ok obrigado Leonardo isso aqui poderia ser eventualmente poderia até incluir no voto acho que talvez fosse desnecessário por conta disso que o Leonardo colocou mas eventualmente colocar essa disposição aqui no voto e que seria importante caso aprovado obviamente o que eu estou encaminhando que em um determinado prazo que teria que ser claro que para avaliar se estaria funcionando bem da forma como eu estou propondo teria que ser depois que o INS implementasse o sistema obviamente e a gente está colocando aqui deixando para o INS nos mostrar qual é o prazo que ele precisa para desenvolver um sistema para essa plataforma única e a partir aprovado elaborado desenvolvido o sistema iniciado o processo de plataforma única nós poderíamos estabelecer um prazo por hipótese de três anos um prazo que viesse a ser definido para que a gente pudesse fazer uma avaliação do resultado disso que estamos propondo uma espécie assim não é exatamente uma avaliação de resultado regulatório porque nós não estamos aqui com uma uma norma estabelecendo uma resolução mas é uma determinação na verdade para o INS mas poderia ser uma avaliação em um determinado prazo que poderia ser por hipótese de dois anos ou três como está lá na regra do AIR e nós avaliarmos não para fazer uma nova tomada de subsídio mas para fazer uma avaliação do resultado que estamos pode ser que tudo seja muito melhor se mantida a descentralização e tratando com uma plataforma única isso que eu poderia até incluir no dispositivo se for o caso algumas vezes o silêncio é eloquente então eu vou adicionar no meu voto esse dispositivo que a gente estabeleça a partir do momento que entra em operação um sistema a ser desenvolvido pelo INS que nós estabeleçamos eu vou até para não ficar copiando a regra do AIR que tem uma outra finalidade a gente num prazo de dois anos a área técnica ou as áreas técnicas avalie qual foi o resultado desse procedimento provado aqui eu fiquei agora preocupado com o boa noite que o Leonardo deu nós já entramos na noite começamos aqui às nove horas da manhã estamos quase chegando às dezenove bom não havendo outras observações eu vou colocar em votação apesar de eu ter gostado muito da sua inclusão acho que eu vou pedir vistas aliás eu acho eu vou pedir vistas não pretendo me alongar muito é realmente para estudar um pouco mais se tem alguma coisa mais ousada que a gente pode pensar mas assim sempre em complementação ao seu voto porque realmente acho que vocês fizeram uma ótima evolução das discussões nos últimos tempos mas o pedido de vista não precisa não precisa se desculpar por pedir vista é porque eu gostei do seu trabalho entendi entendi então concedido vistas à diretora Agnes perdão esse era o último processo e eu vou agradecer então a paciência de todos não só os que estão aqui na bancada para deliberar mas também a todos que nos acompanham aqui presencialmente aqueles que nos acompanham também pelo canal da Anel no Youtube e dizer que eu aumentei eu aumentei a média de leitura de votos aqui mas contingências muito obrigado boa noite a todos e todas as primeir oFr troll tem ele e aí o que é é o que é o que é o que é o que é é o que é